Olá, gente, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos temas e a gente vai falar agora sobre a extinção da pessoa física. Então, a passada a gente acabou com as capacidades, a gente acabou a aula discutindo sobre o EPD, inclusive, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, aquela discussão toda sobre a vulnerabilidade do incapaz, sistema protetivo que foi retirado, e a gente verifica hoje dificuldades práticas em relação a este assunto. No dia de hoje, então, a gente vai seguir com o nosso bate-papo, ainda sobre pessoa física, para falar da sua extinção da pessoa física, que foi o tema, inclusive, que motivou minha vinda inicialmente, como eu tinha dito aqui. Quando o tema chegou lá para mim, me iluminaram lá na época do e-mail, estava negritado, pediram para falar com mais aprofundamento sobre a extinção da pessoa física. É isso que a gente vai fazer agora, vamos trabalhar com a extinção da personalidade da nossa pessoa física, extinção da pessoa física. Pois bem, quando eu falo de extinção da personalidade da pessoa física, quando eu falo de extinção da pessoa física, eu estou tratando da morte. Porque a extinção da pessoa física, a extinção da personalidade da pessoa física, ela se dará com o falecimento, ela se dará com a morte. E até para morrer, o direito civil faz classificação. Eu costumo brincar que até na questão do falecimento, nós, dentro do direito civil, fazemos classificação de modalidades de falecimento, modalidades de extinção da personalidade da pessoa física. A primeira hipótese de morte é a chamada morte real. Morte real. Teve um aluno uma vez que falou que era uma morte morrida, né, segundo ele. Então, morte real. O que é que é a morte real? Por que a gente chama de morte real? A morte real é assim denominada porque nela existe um corpo, existe um cadáver. Então, a morte real é assim chamada porque nela há um corpo, nela há um cadáver. A gente chama de real porque se tem um corpo, se tem um cadáver, basta que o profissional da medicina vá até lá e testa o óbito. Sob o ponto de vista do direito civil, então, não tem maiores repercussões, né? O povo vai brigar lá em penal, né? Saber aí o que aconteceu, tipo, penal, etc. Mas, do ponto de vista civil, se tem um cadáver, o profissional da medicina vai até lá, testa o óbito, morreu. Morreu, vamos abrir inventário. Vida que segue de quem ficou, não é verdade? Recorda vocês aqui, um detalhe importante, é que no Brasil, por conta da lei de transplantes, que é a lei 9.434 de 97, o critério de morte no Brasil é a morte encefálica, é a morte cerebral. Então, enquanto nós adquirimos a personalidade quando respiramos, né? Quando nascemos com vida, quando inicia o funcionamento do aparelho cardiorrespiratório, a perda da personalidade, esta se dará com a morte cerebral, a morte encefálica, é a lei 9.434 de 97, a lei de transplante de órgãos, tá? Ela aponta que é a morte cerebral, justamente porque muitas vezes o corpo ainda se mantém ali para fins de transplante de órgãos, ok? Então, essa é a nossa morte real. Ao lado da morte real, nós temos a morte ficta, que é chamada de presumida, tá? Então, ao lado da morte real, a gente tem a morte ficta ou presumida. Essa, sem dúvida, do seu ponto de vista da academia, do direito, é mais interessante. 3, porque ela traz muito mais desdobramentos cíveis em relação a este assunto. Essa morte ficta ou presumida, ela é assim denominada, porque nela não há um cadáver, nela não há um corpo. Então, como nela não há um cadáver, como nela não há um corpo, não dá para o profissional da medicina testar ao óbito, tá? Então, você não tem lá um cadáver, você não tem lá um corpo. Obviamente, não tem como você chamar um médico para ele lá testar o óbito sobre um corpo que não existe, né? Não há como se fazer isso. Mas perceba, alguém vai ter que atestar este óbito. Por que alguém vai ter que atestar este óbito? Porque as relações, elas continuam, não é verdade? Há créditos, há débitos, há transferências proprietárias, há questões, há pensionamentos, há questões que precisam ser continuadas. Então, alguém precisa atestar este óbito. E aí, a lei atribui essa missão a quem? Ao juiz. Ao juiz. Então, se eu estou diante de uma morte ficta ou presumida, eu não tenho corpo, eu não tenho cadáver, e caberá ao juiz, ao magistrado, atestar este óbito, através de um procedimento, ou sem esse procedimento, que a gente vai debater já já. Infelizmente, o nosso país, em especial no início do ano, tivemos aí vários exemplos, né, de morte ficta ou presumida. Infelizmente, porque são muitas tragédias. Na verdade, Brumadinho, talvez seja aquela que salte aos olhos, né, uma catástrofe absurda, não é isso? Antes de Brumadinho, teve Mariana, na verdade, que também, a gente não pode esquecer os absurdos, porque os absurdos maiores vêm posteriormente, não é isso? Mariana, que também foi uma coisa horrorosa. Teve lá os meninos do Flamengo, do Nilurubu também, que alguns corpos foram carbonizados, enfim, né, a morte foi ficta. Teve o caso do Boa Chá, me parece que o corpo do Boa Chá é contrário, mas eu não tenho 100% de certeza. Então, você tem aí, infelizmente, uma dinâmica social de aplicação do Instituto, que é crescente. Infelizmente, não é o momento, porque todas situações trágicas, tá? Mas, infelizmente, isso vem acontecendo, o que vem fazendo com que o Instituto, efetivamente, ganhe algum tipo de notoriedade, debate, discussão acerca deste assunto. E como é que vai ser atestada essa morte ficta ou presumida? De duas formas, de duas maneiras. A primeira forma é sem necessidade de procedimento ou declaração de ausência. Então, a primeira forma aí de se atestar a morte ficta ou presumida é sem necessidade de procedimento, sem necessidade de procedimento ou declaração de ausência. Quando é, Luciano, que eu poderei me utilizar desta forma, sem necessidade de procedimento ou declaração de ausência? São duas as hipóteses que estão previstas no artigo 7º do Código Civil. Então, o artigo 7º do Código me traz as duas situações em que eu poderei abrir mão do procedimento, eu poderei abrir mão da declaração de ausência. Quais são as duas situações? Primeira, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Então, primeira hipótese, e essa é a única que eu já vi aplicar no Brasil, a segunda, vocês vão ver já já, eu nunca vi aplicar. Mas, primeira hipótese, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Essa redação é até curiosa, vez por outra alguém fala assim, professor, perigo de vida deveria ser perigo de morte, né? Porque o perigo de vida é um perigo bom, né? É um perigo de sobreviver, enfim, é a expressão que o artigo que o legislador utilizou, não vou aqui ficar dizendo se ela é acertada ou não, mas remete à ideia de que é extremamente provável a morte daquele sujeito, né? Esse é um exemplo mais corriqueiro, Brumadinho é um grande exemplo, os corpos que não foram encontrados, bem, nós acreditamos que essas pessoas tenham falecido, não é verdade? Estavam lá trabalhando, né? Tem discussões interessantíssimas sobre Brumadinho, que a gente pode encabeçar já já, mas eu vou até antecipar uma delas porque eu não me aguento porque essa... Outra estava voltando de São Paulo, enfim, lá da aula da PUC, do doutorado, aí encontrei Valton, Valton Pessoa, que é advogado trabalhista, estava conversando com ele, na época que eu trabalhei com ele, o período de advogar era para a Vale, não é mais advogado da Vale, mas ele era advogado da Vale, que é a empresa que tem a questão lá de Brumadinho. E eu estava falando com ele que tem uma situação curiosíssima, né? E ele me dizia também que é o fato da reforma da trabalhista, ela ter fixado tetos indenizatórios, né? O dano moral no direito do trabalho hoje, ele é um dano pré-tarifado. E aí, como é que fica agora no evento desse porte? Será que o juiz vai entender que aquela tarifação ali, ela realmente é um aprisionamento ou será que ele pode ir além da tarifação? Então, provavelmente, esse tema vai ser mais tarde bater lá em cima na STF, para se analisar a constitucionalidade. Obviamente, vai querer aplicar o teto à advogada Vale. E, obviamente, que é o advogado da parte autora vai querer jogar lá para cima, né? Enfim, mas, essa primeira hipótese é muito utilizada no Brasil. Para trazer outros exemplos trágicos, só para puxar da memória, além de Brumadinho, além de Mariana, o acidente do Airbus, da Air France, que saia do Rio de Janeiro, esse é o exemplo que está tendo no meu livro, para Paris e caiu depois de Fernando de Noronha, no arquipélago de Santo Antônio e de São Pedro, enfim, fica lá depois de Fernando de Noronha. Teve também aquele acidente com o avião da TAM, pousando em Congonhas, que passou direto e bateu lá no... Tragédia horrorosa porque bateu em um galpão da própria TAM e vitimou pessoas que estavam tanto dentro do avião como pessoas que estavam trabalhando em solo, muitos corpos não foram encontrados, etc. Tá? Bem, nessas situações em que é extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, não é necessário o procedimento de ausência, nem a declaração. Mas eu disse que eram duas situações, né? Segunda situação, segunda situação, desaparecido em campanha desaparecido em campanha ou feito prisioneiro desaparecido em campanha ou feito prisioneiro que não foi encontrado até dois anos após o término da guerra. Desaparecido em campanha ou feito prisioneiro que não foi encontrado até dois anos após o término da guerra. Essa segunda hipótese, o desaparecido em campanha, o feito prisioneiro que não foi encontrado até dois anos após o término da guerra, é uma hipótese que eu nunca vi julgado no Brasil, porque o Brasil, como nós sabemos, é um país muito chegado em guerras, né? Então, graças a Deus, né? Então, eu nunca vi uma decisão aplicando essa segunda hipótese aí de dispensa da morte fictor presumida. Geralmente, as decisões que nós temos no Brasil dizem respeito à primeira situação que eu narrei há pouco, essa aí, infelizmente, como eu narrava há pouco, vez por outra, algum desastre que há por aí, a gente consegue fazer o enquadramento. Luciano, você está diante, então, de uma dessas duas hipóteses aí, em que é possível se abrir mão do procedimento ou declaração de ausência. Como é que isso vai funcionar sob o ponto de vista procedimental, né? Vamos para a prática, para a prática. Então, eu entendi lá uma pessoa que me narra que um parente morreu lá no acidente de Brumadinho. E aí? O que é que eu faço? Eu sei que enquadra aqui no artigo 7º, mas o que fazer? Bem, a primeira coisa que o artigo 7º lhe diz é que, primeiro, você tem que aguardar o encerramento das buscas e averiguações. Então, primeiro tem que se aguardar o encerramento das buscas e averiguações. Geralmente, quando tem um acidente desse porte, né, abrem-se as buscas e, depois de um certo tempo, quando não se encontra mais, se encerram as buscas oficiais. Para dar um exemplo, não sei se vocês acompanharam, esse não é um exemplo nacional, mas só para vocês compreenderem o que eu estou falando. Um jogador de futebol que saia da França para a Inglaterra, o Emiliano Sala, estava no avião. Antes de entrar no avião, ele até manda um áudio para o pai, com os horrorosos, dizendo, Papai, estou com medo, esse avião aqui parece que está caindo aos pedaços, é um motor, se eu não mandar uma mensagem para vocês, não sei quanto tempo, né, por favor, me procurem, etc. Aconteceu uma coisa ali que eu tinha um tempo que eu não via acontecer, eu não me recordo disso ter acontecido na história recente, né. As buscas oficiais foram paralisadas, então as autoridades paralisaram as buscas, não localizaram. E a família contratou uma empresa privada, a qual localizou o avião e o corpo dele, 48 horas depois do termo das buscas oficiais. Claro que essa empresa privada deve ter acesso aos dados oficiais lá, deve ter sido compartilhado, já deve ter mapeado uma área menor de busca. Mas ainda assim, né, conseguiram localizar. Então, há um período de buscas oficiais ali, averiguações oficiais. O de Brumadinho, por exemplo, eu já não sei se esgotou. Porque a última notícia que eu tive há semanas atrás é que eles estavam percorrendo com drones que tinham uma espécie de infravermelho, verificavam variação do calor, para tentar localizar corpos, né. Depois disso, infelizmente, com as outras coisas horrorosas que acontecem, a mídia resolve voltar os holofotes, a gente fica meio órfão de notícia, a gente fica um pouco sem notícia. As coisas mudam de rumo, mudam de foco e você já não sabe mais o desdobramento que aquilo teve, né. Então, agora é a prisão de Temer. Então, eu estava lá em São Paulo ontem e fiquei até preocupado, porque ele foi via Congonhas, eu falei para o outro, não vou voltar para casa, porque resolveram prender Temer. A cena que eu achei engraçada a prisão, não estou aqui, vou discutir acerto ou desacerto de prisão, até porque eu não entendo nada de direito penal, graças a Deus. Mas a cena que eu achei engraçada que eu vi foi a forma que o cara abordou ele, né. O cara tinha uma arma, que eu acho que a arma era do meu tamanho, mais ou menos. Não sei se vocês viram esse vídeo que rodou na internet. Aí, Temer estava na marginal, eu acho, na marginal do Tietê. Aí, chega a polícia, fecha o carro de Temer, sai o cara com a arma assim, parecia que ia jogar videogame com a off-duty, um negócio absurdo, assim. O cara sai com a arma assim, coitado e tal. Aí, caramba, Temer deve estar fortemente armado, vai sair, sei lá, uns 15 caras dentro desse carro aí. Aí sai Temer, coitado, sozinho. O cara fala, tudo bem, amigo, né. Por onde é que eu vou aqui? Estou preso, já percebi. Já percebi que me prenderam, né. Por onde é que eu caminho aqui agora? Não entra aqui, não vou. Entrou lá, o negócio é meio ostensivo, achei engraçado. Os funcionários públicos acabaram fazendo a menção, jogando na sociedade, com certeza. Mas, enfim, aí a mídia joga para um lado, joga para o outro. A mídia joga para onde dá mídia. Mas, o fato é que, o fato é que, tá, diante desse cenário, primeiro, aguarda-se os encerramentos das buscas e averiguações. Encerradas as buscas e averiguações, é possível, então, se propor uma ação. É porque, perceba, o fato de não ter procedimento ou declaração de ausência, não quer significar que não tenha que ter processo, viu. Vai ter ação. Então, como é o nome da ação, a doutrina chama de ação de justificativa ou ação de justificação do óbito. Eu nunca ajuizei, por razões óbvias, não é? É uma ação que é meio rara de você ajuizar. Justificativa ou justificação do óbito. Justificativa ou justificação do óbito. Então, você ajuiza essa ação. E aí, essa ação, você vai trazer, obviamente, o arcabouço de notícias, né. Vai comprovar que a pessoa tá no rol dos desaparecidos, geralmente tem uma lista de pessoas desaparecidas, né. Que, supostamente, tava lá no dia que houve o grande desastre. Que encerraram-se as buscas e averiguações, na verdade, que não há mais buscas e averiguações naquela situação. E aí, você vai pedir ao juiz que, através de sentença, 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 então veja, tem que ter sentença, por isso tem que ter ação. Sentença, fixe a provável data de óbito. Registros, registros públicos. Juízo competente, a colega perguntou, registros públicos, tá? Então, o juízo dos registros públicos, ele vai lá fixar a data de óbito. No caso de Brumadinho, por exemplo, ele vai fixar a data da tragédia, né. Vai dizer, ou morreu no dia tal. Então, vai ser o juízo competente, é o juízo de registros públicos. Ele vai fixar lá a data do óbito. E aí, o que acontece? Com essa sentença, você obtém a certidão de óbito. E com essa certidão de óbito, você faz o que tem que fazer, né. Aí, você vai abrir o inventário, vai buscar a questão previdenciária, enfim, a família. Aí, vai tomar as medidas que você tomaria em qualquer e toda situação. E que houvesse um falecimento de um ente querido. Essa é a primeira hipótese. Oi. Não, não há prazo. A colega pergunta se há prazo. O prazo, ele se inicia quando encerradas as buscas e averiguações oficiais. Não conheço norma que determine quando acabam as buscas e averiguações sociais. Me parece que depende do tipo de acidente. E, lhe sendo muito sincero, do nível de clamor social. Lhe sendo muito sincero. Uma vez, ouvi no fórum. Estou repetindo só o pessoal do interior. Uma vez, esteve no fórum um caso. Uma simulação de caso. Aí, a ausência. É a outra hipótese que a gente vai tratar agora. Pronto. Então, essa é a primeira situação da morte ficta ou presumida. Você já viu comigo. Sem procedimento ou declaração de ausência. A primeira situação. A gente viu que são essas duas hipóteses. Como é que se dá o procedimento. Ok? Temos uma segunda situação de morte ficta ou presumida. Que é justamente a que a colega fazia menção. Essa segunda situação, inclusive, acontece de forma bastante usual. A segunda situação é a morte ficta ou presumida com necessidade, com necessidade, de procedimento ou declaração de ausência. Então, a segunda situação é a morte ficta ou presumida, com necessidade, de procedimento ou declaração de ausência. Então, morte ficta ou presumida, com necessidade de procedimento ou declaração de ausência, é a nossa segunda hipótese, é a nossa segunda situação. Aqui você tem um desaparecimento que não se enquadra no artigo 7º. Porque se ele se enquadrasse no artigo 7º, era sem procedimento, né? Então, você tem um desaparecimento que não se enquadra no artigo 7º. Sabe aquela história de, meu amor, fui comprar um cigarro? Hã? Seis anos depois volta, né? Ó, não achei o cigarro. Falei, meu amor, fui comprar um cigarro? Flávia me apareceu. Flávia me apareceu. Me apareceu com a história que teria um cara aí nos Estados Unidos, que estava oito anos desaparecido e reapareceu. Esse eu não procurei na internet para saber não. Falei, é um náufrago, né? Porque no filme Náufrago lá, o cara passou oito anos sumido. Então, essa segunda hipótese de um desaparecimento aparentemente sem motivo, né? Não houve motivo aparente. Então, foi para o seu escritório o dia normal e jamais retornou. Saiu para fazer mercado, jamais retornou. Saiu para o trabalho e ninguém tem mais notícia. Essa segunda hipótese demanda um procedimento de ausência. A lei exige um procedimento de ausência. E o procedimento de ausência é um conceito próximo ao de eternidade. É lito e burocrático. E a gente vai ver aqui as fases dele. E você tem que concordar comigo que ele tem que ser lito mesmo, viu? Porque corre-se o risco, entre aspas, do sujeito aparecer no meio do procedimento, né? E se fosse feito de forma rápida, aí já tinha dividido tudo, o povo já tinha gasto tudo, aí não ia ver mais um dia bem nunca na vida. Então, penso eu que o legislador, propositalmente, falou, ó, vamos fazer esse negócio aqui devagar. Para dar tempo do cidadão aparecer. Eu não conheço o procedimento de ausência finalizado no Brasil. Existiam os grandes exemplos da época lá da questão da anistia, dos presos políticos, etc. Mas esse é um decreto, depois, reconhecendo a morte desse povo. Enfim, então, ficou meio desenquadrado. Porque, geralmente, no meio do procedimento de ausência, tem uma sua notícia. Ou se confirma a morte, ou o cidadão reaparece. Geralmente, infelizmente, se confirma a morte. Para lembrar para vocês de um caso que ganhou repercussão nacional há décadas atrás, o Tim Lopes, jornalista, não sei se vocês lembram isso, jornalista da Rede Globo, que desapareceu. Tim Lopes iniciou o procedimento de ausência. Tempos depois, foi encontrado, carbonizado, numa favela do Rio de Janeiro. Parece que ele estava fazendo uma reportagem investigativa, etc. Tem outro caso famoso, que é da irmã do Vitor Belfort, lutador de MMA, que também desapareceu. Mas o próprio Vitor Belfort já deu declarações na imprensa, dizendo que a irmã dele está morta. Que um traficante o procurou e disse que ela tinha sido morta. Ela estava se envolvendo com alguém no tráfico, etc. Ele não tem comprovação formal, mas ele tem essa notícia. Mas, enfim, como é que se inicia o procedimento de ausência? Então, imaginando, Luciano, chegou uma pessoa lá na defensoria. Lá não, aqui na defensoria, a gente está na defensoria. Então, chegou aqui na defensoria uma pessoa, dizendo que o índice querido sumiu. Saiu para trabalhar, esse cara fedeu, se desapareceu. E aí, como é que inicia o procedimento? A primeira dúvida que você levanta aqui, que foi uma dúvida que a colega levantou há pouco, é eu preciso esperar um prazo mínimo de desaparecimento para iniciar o procedimento? É porque sempre que a gente vê filme, tem um prazo mínimo. Não sei se você já viu esse negócio de filme, né? Então, não, na verdade, só desaparece depois de 30 dias. Aí tem outro filme que diz que é 72 horas. Aí tem outro filme que diz que é uma semana. Tem previsão legal? Não, não tem. Não tem. Em tese, pode desaparecer de manhã e começar o procedimento de tarde. Não tem prazo mínimo. Mas, na prática, as pessoas não começam o procedimento cível de ausência nessa velocidade. Se estiver começando, é bom até desconfiar, né? Quem está começando deve ter dado sumiço no sujeito, não é cidadã. Geralmente, a pessoa faz o quê? Gente, dá queixa na polícia, afixa cartazes pelas vizinhanças, vai lá na Globo, no BATV, não sei se é quarta ou quinta, tem o quadro desaparecidos, né? Mostra a foto, coisa e tal. Pronto. Aí, depois, fazer isso tudo, não apareceu, aí tudo bem. O sujeito resolve iniciar o procedimento de ausência. Esse é o usual. É o que socialmente se faz, geralmente, né? Mas, em tese, pode ser iniciado de logo. Juridicamente, você não tomaria o inépcia da sua inicial se você desse notícia que o sujeito desapareceu anteontem e você hoje está começando a usar isso. Tá? Beleza. Aí você começa o procedimento fazendo o quê? artigo 22 do Código Civil. 22 do Código Civil. Qualquer interessado, qualquer interessado, até o Ministério Público, eu soube que o Ministério Público esteve aqui ontem, né? Professor Cristiano. Não veio ontem, não? Cancelou, vixe, não sabia. Então, eu soube que, eu achei que ele vinha ontem porque me ligaram, vim trocando eu com o Cristiano, é inferno. Me ligaram com o quarta. Tudo certo, fala de quinta, né, professor? Eu dei uma aula sexta. Ô, né, sonando o Cristiano. Mas, enfim, né? Qualquer interessado, inclusive o Ministério Público, dará notícia ao juiz do desaparecimento. Gente, por que qualquer interessado? Porque a questão é de ordem pública. É um desaparecimento. Então, qualquer interessado, até mesmo o MP, Ministério Público, vai dar notícia lá do desaparecimento. Então, qualquer interessado, até mesmo o Ministério Público, vai lá dar notícia do desaparecimento. Beleza? O que é que o juiz faz? Assim, qual é o juiz? Qual é o juízo? Sucessões, órfãos e interditos. Olha lá. Ausentes e interditos. Aqui em Salvador, quebrou a competência, né? Então, tem as varas de família, e a de ausência, órfãos e interditos, ficou com a galera de sucessões. Então, está com essa galera aí. Ex, está mais lá não? Está onde agora? Nas famílias? Não está mais tratando de morte? Curador especial de Jesus. Então, olha lá. Então, você vai direcionar a sua petição aqui, no nosso estado, na nossa cidade, melhor dizendo, para várias sucessões, órfãos e interditos e ausentes. Interior deve ser para a única. Beleza. Aí, você faz o endereçamento. O juiz, o que é que faz, Luciano? O juiz declara a ausência. Gente, essa ausência aí, não é ausência no sentido da morte, não. A lei, quando fala declara ausência, declara o desaparecimento. Diz, ó, realmente sumiu. Declara o desaparecimento, declara a ausência, e nomeia um curador. Falou na curadora especial? Nomeia um curador. Um curador. Mas, esse curador é diferente do que a nossa colega está acostumada a trabalhar lá. Esse curador não é para curatelar a pessoa. Claro que não, né, gente? Como é que você vai curatelar alguém que você não sabe onde se encontra, não é verdade? Esse é um curador patrimonial. Então, ele é um curador do patrimônio. A expressão curador também é utilizada para patrimônio. A gente usa pouco no nosso português, mas é utilizada, geralmente, quando tem exposição em grandes museus. A gente vê que tem uma pessoa que é curadora da exposição. Por que ele é curador da exposição, professor? Porque ele é o responsável. Coitado, fica lá na atenção retada de roubarem qualquer obra de arte, né? Ele é o curador. Quem assina o cheque em branco é ele. Ele que está lá, coitado. De noite, verificando se está tudo direitinho. Então, nomeia-se um curador, que é o sujeito que vai gerenciar esse patrimônio do ausente. E quem é o curador, professor? Quem vai ser o curador? O artigo 25, 25, 25, traz um rol de preferências. É, o rol preferencial. Então, o artigo 25 me traz o rol de preferências, o rol preferencial. Quem é o primeiro da lista? O cônjuge. O cônjuge que não esteja separado, de fato, há mais de dois anos, e nem judicialmente. Então, o primeiro da lista, cônjuge. Que não esteja separado, de fato, há mais de dois anos, e nem judicialmente. Claro, né, gente? Vai separar, de fato, judicialmente. Então, a gente encerrou ali a sociedade conjugal. Obviamente que, apesar da lei só falar de cônjuge, doutrina e jurisprudência, por analogia, colocam também a figura do companheiro. Né? Então, está lá o cônjuge, mas o companheiro também entra na jogada aí, por analogia, por equiparação. Professor não tem cônjuge, ou está separado há mais de dois anos, de fato, ou judicialmente, ou pior, a gente está desconfiando que o cônjuge que deu sumiço nele, ou nele, né? Então, não é uma boa ideia, nomear o cônjuge, E aí, o que é que a lei faz? Não tem problema, você vai para o segundo da lista. Quem é o segundo da lista? Os pais. Os pais. Segundo da lista? Os pais. Professor, os pais já morreram. É sujeito que desapareceu. Não tem pai. Os pais já morreram. Não tem problema. Terceiro da lista. Quem é o terceiro da lista? Descendentes. Descendentes, e aqui vale aquela regra que os mais próximos preferem aos mais remotos. Então, primeiro vem os filhos, depois vem os netos, depois vem os bisnetos, tataranetos. Descendentes, os mais próximos preferem aos mais remotos. Tá, Luciano? Ó, imagina que não tem cônjuge, não tem pai, não tem descendente, professor. Faz o quê? Aí é o famoso curador dativo. Alguém da confiança do? Juiz. O juiz já não é o curador dativo. Alguém da confiança do? Juiz. Né? Raramente chega nessa última situação, mas a lei dá essa última cartada aí, né? Essa última saída. E é nomeado curador dativo. Beleza. O que é que esse curador faz? Bem, como eu já noticiei aqui, ele vai gerenciar o quê, gente? O patrimônio. Né? Ele vai gerenciar o patrimônio. E além de gerenciar o patrimônio, ele tem que fazer o quê? Publicar editais. Como se alguém lê esse edital. Né? Não sei se vocês já pararam pra pensar sobre isso. Ninguém lê edital, gente. Sabe quem lê edital? Quem lê edital é a pessoa que faz o edital, porque não tem jeito, não, ela tá fazendo, ela tem que fazer a leitura do edital, né? Porque ela tá redigindo o edital. E, geralmente, os advogados envolvidos, os defensores, talvez o edital foi publicado, cumpriu a regularidade, né? Ninguém lê edital, gente. Vou combinar, ninguém lê edital. Vocês lêem edital? Na coradoria, tem que ler edital, né? Porque é raro, né? Se fosse publicação via Instagram, era ótimo, né? O povo ia curtir, compartilhar, ia ser um negócio maravilhoso, né? Todo mundo comentando, ia dar repercussão, ia entrar até no feed do Instagram. Mas, edital, né? Quando você chega na vara, eu me lembro que antigamente, não sei se é assim ainda, antigamente tinha um átriozinho, um quadrozinho na vara, que publicava os editais, a povo botava, tinha aquelas taxinhas, ficava tão pesado que as taxinhas caíam com os editais, eles chegavam lá, ficavam procurando edital no chão, era inferno. Então, enfim, a gente tem que, o TJ está na hora de abrir um braço no site, eu já falei isso com o pessoal uma vez, estava dando um curso lá, gente, abre um braço no site aí do TJ, para publicar editais, na verdade, fazer esse tipo de publicação, primeiro que fica muito mais fácil, hoje eu com pesquisa no Google, você indexa aí no Google, se eu quero saber alguma coisa de alguém publicar, você vai dar uma repercussão muito maior nessa situação. Mas, enfim, né? Publicam-se os editais, clamando pelo retorno do ausente, né? Fala, Luciano, você saiu para comprar um cigarro, jamais retornou, sua esposa esteve aqui, iniciou um procedimento de ausência, reapareça, volte, para o coração da sua amada, como diria lá o Evandro Mesquita, da Blitz, né? Então, você vai lá, clamar pelo retorno do ausente. O ausente, obviamente, não vai ler o edital. Quanto tempo demora a curadoria de bens? Regra geral, um ano. Um ano. Por que regra geral, um ano, um ano? São artigos 23 e 26, viu? Gente, eu estou dando os artigos aí, né? Para ficar apegado na lei, não. É porque eu sei que quando você vai fazer a peça processual, você tem que dar uma citada no artigo, então, para não facilitar, eu já estou dando os números aí. Então, artigos 23 e 26, tá? Regra geral, um ano. Se é regra geral, tem exceção. É, tem exceção. Com exceção, o prazo que é de um ano vai para três anos. Três anos. Se o ausente, antes de desaparecer, então, o prazo da regra geral de um ano vai para três anos. Se o ausente, antes de desaparecer, tiver deixado um procurador. Porque aí, percebe, irmão, se antes de sumir, eu me dei o trabalho de ir no tabelionato de confiança, lavraram uma escritura pública de procuração, dando pleno poderes para Robertinho, meu irmão, me representar, por exemplo, tá com cara que esse sumiço é um sumiço do que, galera? Premeditado, provocado. Então, justamente por isso, é que nessa situação, a gente dá uma mexida no prazo. De um vai para três. Amigão? Fabiano? Não. Ah, você. Meu velho, você me arruma água? Valeu. Então, o prazo que era de um vai para três anos. É como o legislador aqui supôsse que esse sumiço tinha sido premeditado. Venceu o prazo, seja de um ou de três anos, né? Passou o prazo, o que é que faz? Passou o prazo, você vai converter a curadoria de bens em sucessão provisória. Então, passado o prazo, passou lá o prazo, seja de um ano na regra geral, seja de três anos na exceção, você vai requisitar a conversão da curadoria de bens em sucessão provisória. Quem pede essa conversão, professor? Artigos 27 e 28 do Código. Os legitimados estão lá no 27 e 28. Então, passado o prazo, já já viu quem são os legitimados, você vai pleitear a conversão da curadoria de bens em sucessão provisória. Quem pede? A galera do 27 e do 28. Quem tá no 27 e 28 do Código? Cônjuge. E aí você já sabe que se a lei fala cônjuge, eu posso botar também quem? Companheiro, prisonomia, equiparação, né? Cônjuge. Companheiro, prisonomia, equiparação, beleza? Além do cônjuge, herdeiros. Além de herdeiros, credores. Então, cônjuge, herdeiros, credores. Ah, Luciano, ninguém dessa galera pediu. Não tem problema. O 28 vem e diz o Ministério Público. É, o Ministério Público. O Ministério Público, segundo o Cristiano, diz, é, o Ministério Público não tem muito o que fazer, não, é o povo sempre que pode, bota lá para o MP atuar como subsidiariamente. Então, o Ministério Público, em tese, pode fazer o pedido. Você vai pedir a quem? É o juiz, né? O procedimento não tá lá correndo na vara? Você falou para o juiz que o sujeito desapareceu, o juiz declarou o desaparecimento, a ausência, nomeou o curador, o curador foi lá, publicou o edital, etc. Passou o prazo, então, você vem até o juiz e fala, seu juiz, está na hora de converter a curadoria de bens em sucessão o quê? Provisória. Beleza. O juiz defere, né? Defere a conversão. Como eu estava dando uma aula, o cara levantou, se ele deferir, se ele deferir, se agrava, né, irmão? Porque o procedimento tem que continuar, né? Então, o juiz defere a conversão. Deferiu a conversão. Detalhe, da data que ele defere a conversão, são contados 180 dias. Na verdade, da data da publicação, né? O deferimento da conversão. Então, da data que publica-se o deferimento da conversão, são contados 180 dias. Então, ele deferiu lá a conversão, serão contados 180 dias para você entrar na sucessão provisória. Então, deferiu a conversão, você vai contar 180 dias, e aí você vai entrar na sucessão o quê? Provisória. Você entra na sucessão provisória. Sucessão provisória é a segunda fase. Sucessão provisória é a segunda fase. Você vê como o procedimento está lento, né? Só nessa primeira fase já foi o ano inteiro ou três de processo, a depender de como a coisa esteja, se tem procurador designado ou não. Aí você entra na segunda fase, que é a sucessão provisória. O nome diz muito, é a sucessão precária, né? Provisória. Se é provisória, se é precária, nos lembra o artigo 31 do Código Civil, 31, que não podemos vender os bens, né? Claro que não. Não é provisório? Não é precário? Não dá pra vender. Ah, professor, tem exceção? Claro que tem, né, gente? Desapropriação, pode. Pra evitar a ruína, pode. O juiz autorizando ali, beleza, né? Mas, regra geral, vender não dá. Tipo assim, recebi, sei lá, um apartamento em sucessão provisória no ausente. Ah, vou vender esse apartamento e liquidar o dinheiro. Não posso. Eu, em tese, tenho que pedir autorização do juiz, né, dizer que é pra evitar a ruína ou vai ser pra fim de desapropriação, algo desse tipo. Beleza. Se a sucessão é provisória, nos lembra agora o artigo 30, então, se a sucessão é provisória, nos lembra agora o artigo 30, 30 do Código Civil, que o sucessor provisório vai ter que dar uma calção. Sucessor provisório vai ter que dar uma calção. O que é uma calção? Uma garantia. Então, o sucessor provisório vai ter que dar uma calção, uma garantia. Aí o juiz vai dizer, viu, o juiz vai dizer quanto é e como é. Porque depende do patrimônio, né? Porque se o patrimônio for, sei lá, uma coleção de botões, tem porquê dar garantia, né? Agora, se o patrimônio for 15 imóveis no corredor da Vitória, é melhor dar garantia. Então, o juiz vai dizer qual é a garantia, qual é a extensão da garantia. Eu falei calção, mas pode ser um penhão, pode ser uma hipoteca, enfim, tem que dar uma garantia. Ainda aí, no artigo 30, se a sucessão é provisória, se a sucessão é provisória, o sucessor provisório tem que guardar 50% dos frutos. Então, o sucessor provisório vai ter que guardar 50% dos frutos. Vai provisionar ali 50% dos frutos. Guardadinho, não pode mexer. Tipo o quê? Ah, sei lá, imagina que o ausente deixou 5 imóveis que estão dados em locação. Os aluguel são frutos, não são? São rendimentos. 50% ele vai ter que guardar ali. Pode até o resto reinvestir, melhorar o imóvel, etc. Mas tem 50% ali que tem que fazer o provisionamento. Guardar 50% dos frutos. Qual é a pegadinha aí? A pegadinha é a seguinte. Herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Essa é uma pergunta hoje chata de responder, né? Porque pelo Código Civil é descendente, ascendente e cônjuges. Mas tem o STF que decidiu pela inconstitucionalidade de 1790 na União Estável, né? E aí tem que entender que o companheiro entrou também como herdeiro necessário. Interessante que o STF não analisou se o companheiro era necessário. Não sei se vocês acompanharam isso, mas teve um embargo de declaração sobre o tempo. Até do IBDFAM. Quando o STF disse que 1790 era inconstitucional, o IBDFAM com uma bico escura embargou de declaração perguntando ao STF isso quer dizer então que o companheiro agora é herdeiro necessário? Ou quer dizer apenas que é uma analogia no regime sucessório? Ao STF disse os embargos de declaração não servem para modificar o julgamento. Aquele despacho padrão. Esse problema não é meu, é do STJ. Vejam lá com o STJ o que ele acha sobre esse assunto que eu sou guardião da Constituição. Enfim, não resolveu. Mas, vem se entendendo francamente e majoritariamente inclusive no STJ que o companheiro entraria também como herdeiro legítimo necessário. Então, descendente, ascendente, cônjuge e colocando do lado também o companheiro não precisam dar calção e guardar fruto. Então, estão liberados dos frutos, estão liberados da calção. Então, esse negócio que ele disse aí de guardar 50% dos frutos, esse negócio que ele disse aí que tem que dar uma garantia, se é herdeiro legítimo necessário, descendente, ascendente, cônjuge e você coloca do lado o companheiro não precisa dar calção, está liberado da guarda dos frutos. A lei entende aí que, poxa, se ele é herdeiro legítimo necessário iria para ele de todo jeito no final das contas, não faz muito sentido, né? A gente fica exigindo calção, não faz muito sentido a gente ficar exigindo frutos, tá? Beleza. Quanto tempo dura, professor, a sucessão provisória? Ah, essa é uma maravilha. é rapidíssima, 10 anos, uma década, uma década, 10 anos, lembra que eu disse que o processo de meia estará lento? Pois é, 10 aninhos nessa apurrinação aí da sucessão provisória. Depois de 10 anos, se alguém ainda se lembrar, eu costumo dizer, né? Porque vai ser difícil lembrar, já lhe abre a pergunta, você vai passar para a definitiva, que é a terceira fase, sucessão definitiva, que a colega vai perguntar. Pois não? É data do início do processo. Início do processo. A colega perguntou se os prazos são contados no desaparecimento ou da data do início do processo? Mesmo que o jornal de grande circulação tenha publicado, desculpa, a notícia do desaparecimento? Mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim, porque o procedimento ele tem uma questão patrimonial, ele tem um viés de gestão patrimonial, guarda de frutos, etc. Então, 10 anos de sucessão provisória, e aí se alguém se lembrar, alguém vai falar, ó juiz, já deu 10, viu? Ó juiz não, ó juízo, porque esse juiz já deve ter, coitado, ele ir para outro lugar. Já deu 10 anos aqui, viu? Agora é a hora da gente ir para a sucessão definitiva, glória a Deus, né? Então, vamos à sucessão definitiva, que o nome mesmo já diz, ela transfera em seu que a gente? Definitiva. É uma transferência definitiva do patrimônio. Professor, o senhor tinha dito lá atrás, tinha que dar calção, guardar frutos, faz o quê? Devolve. Na sucessão definitiva, devolve, aí devolve, aí os frutos vai dividir, a calção vai devolver para quem for de direito, né? Devolve, devolve, sem problema nenhum, e aí você chega na sucessão definitiva. E aí acabou o procedimento. O senhor, meu querido, não tem como fazer esse negócio um pouco mais rápido, não? Tem uma forma de fazer mais rápido na ausência, porque se é fora da ausência, a gente viu que é bem rapidinho, né? Tem uma brecha legal para fazer mais rápido, uma situação bem específica, tá? A lei traz, eu uso esse termo aqui agora, gente, só para você entender, porque tecnicamente não existe mais isso no processo civil, né? A lei traz um procedimento sumário, mais apertadinho, na hipótese do artigo 38. 38. Qual é a situação? Se o ausente tinha mais de 80 anos, se o ausente tinha mais de 80 anos, e há mais de 5 anos datam as suas últimas notícias. Então, se o ausente tinha mais de 80 anos, e há mais de 5 anos datam as suas últimas notícias. É como se o legislador dissesse assim, querido, se ele tem mais de 80, e já tem mais de 5 que datam as suas últimas notícias, não faz sentido a gente esperar mais 10 anos, né? Porque se eu botar mais 10, aí o sujeito vai a 90. E aí, a lei da natureza, obviamente, passa a incidir de uma forma cruel, né? 90 anos, sozinho, sem notícia da família, etc. Possivelmente, esse sujeito, talvez, não tenha sobrevivido, tá? Então, aí você aperta o procedimento, que já vai direto para a sucessão dita definitiva. É uma forma aí de você dar uma reduzida nessa situação, tá? Vamos às dúvidas corriqueiras agora. Primeira dúvida. Professor, e se o ausente retornar? Isso é uma pergunta clássica. Se o ausente retornar? Pablo, Pablo Stolz, põe no livro dele assim, se o ausente retornar renascendo das cinzas como se fosse uma fênix? Pablo adora essas coisas, né? Adora. Então, eu cito ele, fica, eu cito ele, toda vez eu cito ele nessa parte. Você continua me citando disso, você até morreu, Pablo. Então, e se retornar renascendo das cinzas como se fosse uma fênix, diz Pablo Lito? Né? O que fazer? Depende da fase. Depende da fase. Porque, veja, se ele voltou na primeira fase, tá tranquilo, galera. Porque na primeira fase, meu amigo, você só fez, na verdade, nomear um curar? Não. Você destituou o curador, devolve o patrimônio para o ausente. Afinal, o patrimônio é dele, né? Inclusive. Então, tá tranquilo, né? Primeira fase, não tem muita importância, tá tranquilo. Se ele aparecer ali um ano, sei lá, de repente foi no capão, né? Abriu a pizzaria, não deu certo, resolveu voltar. Então, tá beleza. se voltar na provisória, aí já começa a ficar mais interessante o negócio. Se voltar na sucessão provisória, artigo 39 do código, 39 do código, tem direito ao patrimônio, como deixou, tem direito ao patrimônio, como deixou, no estado em que deixou. Então, ele vai reassumir os bens, né? No estado em que deixou. Beleza. Além disso, ele tem direito aqui. Ele vai ter direito à calção. Lembra que você mandou dar uma calção? A calção. Agora, cuidado. Quando é que ele vai ter direito à calção, professor? Quando houver deterioração acima da média. Por que deterioração acima da média? Porque, gente, deteriorado, mais do que quando ele sair, vai estar, né? Se ele voltar oito anos depois, o tempo gera seus desgastos normais. Não é isso? Então, tem que ser uma deterioração acima da média. Falando em miúdos, ou na gestão, né? Então, o sucessor provisório não largou de mão a casa lá, mata o pato do ar, está o inferno. Pronto. Aí, como é que ele vai se ressarcir? Isso na calção. E, além disso, você mandou guardar o que também na sucessão provisória? 50% dos frutos. Ele vai ter direito a 50% dos frutos. Então, sistematizando. Voltou na provisória. Patrimônio como deixou. Como deixou. Beleza. Se houver deterioração acima da média, ele vai ter direito a receber a calção. Maravilha. E, além disso, ele vai ter 50% dos frutos. O que é que você tem que ficar atento aí nessa volta, na segunda fase? Ao artigo 33. 33. O que é que me diz o artigo 33? Se a ausência foi voluntária e injustificada, ausência voluntária e injustificada, subiu por quê? Pô, porque estava afim. Estava meio estressado. encontrei um amigo. A gente foi... A gente ia passar no final de semana em eleições, se empolgou, passou dois anos. Enfim, se a ausência for voluntária e injustificada, perde o direito aos frutos. É como se o legislador desse uma penalizada, entre aspas, na molecagem, né? Pô, você some voluntariamente, de forma injustificada, não dá uma notícia a ninguém. Ó, você também não vai ter direito a frutos, não. Tudo bem que você vai ter seu patrimônio de volta aí, beleza, é seu patrimônio, não pode ter confisco de bem dos outros, mas também fruto é demais. Aí não vai ter nenhum para aprender a não fazer mais essa molecagem, né? Acho que faz sentido. Respeito. A gente tem respeito. E se voltar na terceira fase? Terceira fase, que é a sucessão definitiva. Será que tem direito a alguma coisa? Gente, o Código Civil nos diz, mesmo artigo, 39. O Código Civil nos diz que se voltar até 10 anos depois da sucessão definitiva, eu acho um prazo absurdo, viu? Sendo sincero, mas está na lei. Até 10, pois é, até 10 anos depois da sucessão definitiva, ainda tem direito ao patrimônio no estado em que se encontra. Agora, não é como ele deixou, né? É como se encontra. Tiver, meu amigo, tudo acabado é o que tem para hoje. Não vai ter ressarcimento de nada. Então, tem direito ao patrimônio no estado em que se encontra, se encontra, ou aquilo que se subrogou no lugar. O que é que é subrogar no lugar? Substituir. Aquilo que se subrogou no lugar, aquilo que se substituiu. Então, imagine você que eu recebi em sucessão definitiva do ausente um carro. Eu vendi esse carro e com esse dinheiro eu comprei outro. Em tese, ele vai ter direito a outro carro. Aí, sempre me fazem a mesma pergunta. Luciano, mas se você vender o carro do ausente, sei lá, por 20 mil e comprou um carro de 100 mil, pô, se deu bem o ausente, vai voltar aí, tinha um carro de vintão, agora vai ficar um carro de 100 mil, é isso mesmo? Não, gente. Aí, a gente vai ter que fazer a apuração. Ele vai ter 20% no carro de 100 mil. Aí, você faz a compensação financeira, não tem dinheiro, vende o carro e paga, vai ter que resolver. Obviamente que a subrogação diz respeito ao patrimônio que originariamente era dele. Claro, se não, perde completamente a razão de ser. Existe alguma situação que o ausente não tem direito a nada? Existe. Se ele voltar 10 anos depois da definitiva, porque aí também tem a santa paciência, né? Porque se ele volta 10 anos depois da definitiva, a gente vai fazer uma conta rapidinha aqui, no menor prazo, menor prazo. Um ano de curadoria de bens, confere comigo, 10 anos de sucessão provisória, estou em 11, não é isso? Sendo que entre esses dois ainda tinha 180 dias, lembra da publicação da sentença? Então, estou em 11 anos e 180 dias, e mais 10 anos, então estou em 21 anos e 6 meses. Vocês concordam comigo que ficou um pouco elástico demais? No maior prazo, são 13 anos, porque a curadoria de bens lá, se ele tiver deixado o procurador, são 3, né? 13, não, 23 anos, desculpa, e 6 meses. Então, realmente, eu particularmente acho que o prazo é elástico demais, acho que no Código Civil de 2002 já tínhamos espaço para dar uma achatada nesse procedimento. Eu até compreendo um procedimento assim, extremamente lento, com prazos muito alargados, lá na época do Código Civil 2016, o mundo não era tão globalizado, as comunicações eram bem mais difíceis, as estradas eram inacessíveis. No dia de hoje, no dia de hoje, Temer é preso, 11h26, 11h27 já estava no seu celular, Temer é preso. 11h29 já chega o Vida da prisão. 11h26, em um segundo, já chegam os memes. É impressionante, é impressionante como as pessoas têm uma criatividade. Eu digo que se os brasileiros fossem tão criativos para, sei lá, criação de vacinas como são para mim, mas a gente ia ser um país imunizado, porque é incrível. Mas enfim, um cara ontem, não sei se aquela foto é verdadeira, mas está se encontrando em todo o grupo do WhatsApp, o cara da Globo News, na frente da Polícia Federal, falando da prisão de tema, a gente tinha um cara atrás com cartaz, Marcela, sai comigo hoje à noite, sei lá. O cara se dá o trabalho de sair de sua casa, pegar uma cartolina, é uma completa ausência do que fazer, assim, porque não é possível, o cara está de casa, tem a ver presa, monta uma cartolina aí, para quê? Vou na Polícia Federal, fazer, ficar de pontão, esperar aparecer na Globo News com o cartaz, enfim, mas voltando à história aqui, então, você tem aí, eu particularmente acho que o prazo é muito alongado, eu acho que, quase em 2002, gente, já foi em 2002, acho que dava para ter dado uma achatada no prazo, mas enfim, não foi o que legislai, então, é isso que tem aí para hoje, é o nosso prazo. Ainda nas dúvidas relevantes, e o casamento do ausente? É, será que a fila andou, como se diz aqui na Bahia? Né? Ou será que ficamos esperando o viúvo, a viúva, enfim, fica aí, se é que é viúvo, porque não sabe se é ausente ou não, fica aí aguardando o retorno, como é que fica? O Código Civil aqui inovou o anterior, viu? Inovou o anterior. O artigo 1571, 1571, 1571, diz que a ausência põe fim ao casamento. Está lá no 1571. A ausência põe fim ao casamento. O legislador civilista tem umas coisas que eu acho sensacionais. Ele parece que joga uma bomba às vezes. E larga aí, porque ele disse que põe fim ao casamento. E como, quando, de qual forma? Não tem. Só diz assim, a ausência põe fim ao casamento, agora te vira operador do direito, né? Para descobrir como, quando, de qual maneira. O que é que a doutrina defende? A doutrina defende que o pedido pode ser feito em qualquer fase do procedimento. Qual a analogia que a doutrina faz aqui para você entender a defesa da tese doutrinária, de que você pode fazer o pedido inclusive no início do procedimento? Por quê? Porque o divórcio hoje é um direito potestativo. Confere? Desde a emenda constitucional 66 de 2010, o divórcio é um direito potestativo. Aliás, ainda hoje eu recebo o direito do meu escritório que eu me seguro, às vezes, para dar uma resposta polida, que a gente não pode ser... Mas, às vezes, eu recebo o sujeito lá no escritório, o cidadão, que fala assim, doutor Luciano, vim aqui porque minha esposa, ou meu marido, quer se divorciar de mim. Ele que vai pensando que vai divorciar de mim. Como assim vai pensando? Ele vai precisar achando o quê? Que eu vou dar o divórcio? Não, vai ficar casado. Como é, pô? A colega está dizendo aqui que uma recentemente também não queria de jeito nenhum dar o divórcio. Eu não quero o divórcio, por questão religiosa. Gente, o divórcio é um direito potestativo do sujeito. Eu costumo dizer o seguinte, analisando sobre o ponto de vista frio, claro que a gente não vai analisar do seu ponto de vista católico, não vai analisar do seu ponto de vista romântico. Analisando do seu ponto de vista frio, casamento é contrato. Essa é a tese, francamente, majoritária no Brasil. É um contrato que você vai concordar comigo, um dos mais complicados que existem no direito brasileiro. Mas, é um contrato. E, meu amigo, o contrato, se um dos dois não quer permanecer em contrato, ele vai sair. Você pode discutir as consequências da saída. Pronto. Vamos sentar e discutir as consequências de saída. Tem guarda de menino? Vamos ver. Convivência? Beleza. Partilha de bens? Tranquilo. Alimentos? Vamos lá verificar. Agora, sem far o direito ao divórcio, não existe. E aí, eu compartilho com vocês naquela nossa terapia, que eu estava dizendo, terapia de grupo. É uma coisa que me incomoda profundamente ainda aqui nas varas de família. Outro dia, eu falei isso num curso que eu estava dando para os juízes de família. Ficou até um mal-estar na sala. Eu falei, gente, me perdoe, eu trouxe a gente aqui, eu vou falar só para vocês, não preciso dizer que eu disse isso para lá para fora, não. Para mim, incomoda, sabe o quê? Por que não deu logo antecipação da tutela no pedido de divórcio? Rapaz, é uma resistência, meu amigo. Doutor Alberto, que foi quem deu o primeiro divórcio eliminar, né? Alberto, gente boníssima, presidente de belefano, deu o divórcio eliminar, na época ele criou a tese. E agora com o CPC, gente, tem decisão parcial de mérito, é previsão expressa na norma, não tem por que não dar. Não. É, dá logo o divórcio e segue o partido de mérito. Você tira o peso. Já tive alguns, mas tem uns que são, não vou dizer nomes aqui, mas tem uns que são muito resistentes. Doutor, se eu for sentar para sentenciar, eu vou sentenciar logo é tudo. Doutora, a senhora vai sentenciar tudo daqui a oito anos. Deixa o cliente ser feliz, quer casar com outra pessoa, quer seguir a vida, enfim, quer tirar o sobrenome, deixa ser feliz. Aquela história, machuca tanto pessoalmente às vezes a pessoa, às vezes o sobrenome do outro ali, está machucando a pessoa toda vez, que tem que usar o sobrenome do outro, às vezes não quer mais. É o direito que assiste a pessoa, não estou dizendo que está certo ou errado, é o direito que assiste a ela, ou ele. Então, enfim, ficam atravancando. Mas como o divórcio é o direito potestativo, aqui na ausência também, você pode pedir a qualquer tempo. Em tese, você já pode iniciar o procedimento e pedir a dissolução. E se não pedir, professor, aí só lá na sucessão definitiva. Se você não quiser pedir, quiser aguardar, não pedir nenhuma fase do procedimento, aí quando for lá na sucessão definitiva, porque é lá na sucessão definitiva que definitivamente declara-se a morte. Claro que vai se declarar com efeito retroativo, a data do desaparecimento. Mas é lá na definitiva que se declara a morte. Então, ali que você vai divorciar, vai acabar divorciando com efeito retroativo. Divorciando não, virando viúvo, no caso. Com efeito retroativo, mas é lá no momento da sucessão definitiva. Aí, certa feita, perguntei numa prova, graduação, Unifax, lá você vai, os oito anos, se você não tem pouco que você vai dar fax, deve ter uns oito ou nove. Disse lá na prova que Mérvio sai de sua casa, indo para o seu trabalho e lá jamais chegou. Somada a Tícia, então, iniciou um procedimento de ausência e requisitou o término do casamento que foi deferido pelo juiz. Anos depois, Mérvio reaparece. Aí, eu perguntei, e então, o casamento renasce? Teve um aluno que respondeu assim, se ainda houver amor. Ele colocou, reticências. Eu dei até uma pontuação para ele na época. Foi uma resposta criativa. Gente, em tese, o casamento não renasce. Está divorciado. O que você pode fazer é casar novamente entre si. Luciano, eu posso me casar mais de uma vez com a mesma pessoa no Brasil? Claro que pode. Não há nenhuma vedação legal no Brasil para você se casar mais de uma vez com a mesma pessoa. Não há. Já diria o barão de Entanharé. Há sempre uma segunda oportunidade para se cometer o mesmo erro, não é verdade? Então, você querido, pode se casar mais de uma vez com a mesma pessoa. Pouco criativa, é verdade? mas é viável, é possível, não há nenhuma restrição. Você vai ter o divórcio ali e depois você vai ter um novo casamento lá na frente. Costuma exemplificar na aula com o náufrago. Vocês lembram do náufrago? Imagino que a maioria das pessoas tem assistido o náufrago, o filme de Torrenques, que ele fica lá na ilha. A cena que eu mais chorei foi quando o Wilson vai embora, não sei se vocês lembram, o Wilson, a bola de basquete, ele vai embora. Enfim, o náufrago retorna vários anos depois. Para quem não lembra, teve um acidente aéreo, ele ficou aprisionado e ele retorna. E aí ele reencontra a ex-mulher. Por que ex-mulher? Porque ela no filme já estava casada com outro. Veja, há oito anos já. Ela estava casada com outro. E aí tem até um beijo no final do filme, ele se beija meio que na cozinha, assim, etc. Podem se casar novamente se quiserem, se fossem no Brasil, poderiam. Ela teria que divorciar, obviamente, né? Porque não dá para casar com duas pessoas ainda, concomitantemente no Brasil. Ah, quem entenda que mais cedo ou mais tarde vai poder, mas hoje não dá ainda, na verdade. Então, ela tem que divorciar e se casar. Não tem problema nenhum. Há, sim, a possibilidade de você casar novamente. Aí, para citar as frases famosas dos livros, essa ele tirou da obra. Eu odiei, porque eu citava sempre, né? Mas eu tenho um livro que tem essa frase. É do Carlos Roberto Gonçalves. Horrorosa. Casamento novo com mulher velha. Tinha escrito no livro dele. Eu acho que quem redigiu o livro se passou na redação. Aí dizia que era um casamento novo, porque era um novo casamento, mas com a mulher anterior, a mulher velha. Horrorosa a frase. Estava no livro, duas ou três edições depois, acho que alguém deve ter mandado um e-mail para ele ou para a editora. Aí, vê lá, trata-se de um novo matrimônio com a antiga esposa. Ficou melhor. Mas, é tecnicamente viável, é tecnicamente possível. Não tem problema nenhum. Para fechar o tema morte, faltou falarmos da comoriência. que está no artigo oitavo do Código Civil. Então, é hora da gente tratar da comoriência. Artigo oitavo do Código Civil. Comoriência. O que é comoriência? Moriência é morte. Co é conjunta. Então, comoriência em bom português significa morte conjunta, morte simultânea. Então, quando eu falo de comoriência, eu falo de morte simultânea, eu falo de morte conjunta. Beleza. Mas, juridicamente, comoriência é o quê? Juridicamente, comoriência é uma presunção relativa, presunção relativa de morte simultânea. Presunção relativa de morte simultânea. Então, tecnicamente, comoriência é isso. Presunção relativa de morte simultânea. Por que que eu digo que é uma presunção relativa, ou como dizem por aí, juristanto, né? Por que que é relativa? Por que que é juristanto? Porque ela admite prova em contrário. Ela admite prova em contrário. Então, perceba, se você tem uma perícia, por exemplo, dizendo que morreu primeiro, vale a perícia. Vale a perícia. Ela admite prova em contrário. Ah, Luciano, não tem prova em contrário, não há como perceber quem morreu primeiro. Então, vai ser o quê? Comoriência. Quando é que eu aplico essa presunção relativa? Em qual situação? O artigo 8º do Código Civil, o artigo 8º do Código Civil, nos diz que você aplica comoriência, vou até pegar a redação do artigo aqui para dar exatamente ela, você aplica comoriência quando duas ou mais pessoas falecerem na mesma ocasião. Então, duas ou mais pessoas falecerem na mesma ocasião, não sendo possível averiguar quem morreu primeiro. Então, duas ou mais pessoas faleceram na mesma ocasião, não sendo possível averiguar quem morreu primeiro. Você, então, vai fazer o quê? Declarar a comoriência. Presunção relativa de morte o quê? Simultânea. Se tiver como averiguar quem morreu primeiro, você vai afastar a comoriência, porque a presunção é o quê? relativa. Algumas questões curiosas e interessantes. Primeira delas. Gente, o direito brasileiro não tem ranking de morte. Vê se por outro alguém me perguntou isso para mim. O professor caiu o avião. Caiu o avião, os corpos não foram encontrados. Já sei. Primeiro eu digo que morreram os velhinhos, depois as criancinhas, depois as grávidas. Não. Não tem ranking de morte no Brasil. O Brasil não faz um ranking achando que o mais vulnerável morreu primeiro. até porque seria difícil dentre os vulneráveis você destacar quem seria o mais vulnerável. Né? Então, declara-se a comoriência. Morte simultânea. Morte conjunto. Ok. Segunda dúvida relevante. Luciano, a lei diz que eu aplico comoriência se duas ou mais pessoas falecerem na mesma ocasião. Não é isso? Beleza. O que significa a mesma ocasião? Mesma ocasião significa ao mesmo tempo e no mesmo evento. Entenderam a dúvida? Porque os exemplos que a gente costuma achar em livros são ao mesmo tempo e no mesmo evento. Eu acabei de lhe dar um exemplo de livro clássico que é ao mesmo tempo e no mesmo evento um acidente aéreo. Outro exemplo clássico de livro é um naufrágio. E aí? A doutrina majoritária e aí cita a Mariana Diniz entende que mesma ocasião é apenas ao mesmo tempo. Não precisa ser no mesmo evento. Isso é curioso, né? Converso para vocês que quando eu fui me aprofundar sobre o tema eu achava que tinha que ser no mesmo evento na minha cabeça. porque os exemplos geralmente remetem ao mesmo evento. Mas não precisa. Basta que seja ao mesmo tempo. Mesma ocasião é ao mesmo tempo. Tá? E aí eu fui pesquisar, né? Uma notícia de um jornal de qualquer coisa que me desse um exemplo disso. Duas pessoas que tivessem alguma relação entre si que tivessem falecido ao mesmo tempo na mesma ocasião mas em evitos o quê? Diferente, diverso. Achei uma notícia só. Uma notícia do jornal La República que é um jornal italiano mas ela estava traduzida em português no site Terra eu cito ela no meu livro que narra que um casal na Itália morreu em acidentes diferentes mas ao mesmo tempo. Que loucura, né? Ele bateu com a moto em um poste ela bateu com o carro caiu lá num fosso os serviços para os telefonemas para os serviços de resgate foram mais ou menos no mesmo horário e aí quando as autoridades italianas perceberam eram um casal eram casados entre si e aí mandou fazer perícia nos corpos contra a questão sucessória saber quem tinha precedido quem e a perícia não conseguiu determinar quem morreu primeiro e aí declararam-se o quê? Como orientes. Nunca havia trazido pela vida, tá? Mas a gente vê que acontece, né? É incrível como a prática da vida é muito mais dinâmica do que a gente imagina. Então, em tese você pode ter sim falecimentos ao mesmo tempo em ocasiões diversas na mesma ocasião mas em eventos diversos e serem declarados como orientes. Uma vez verificada como orientes qual será a repercussão jurídica disso? Uma vez declarada como orientes um como oriente não é herdeiro do outro. Por que um como oriente não é herdeiro do outro? Porque para você herdar o patrimônio de alguém você tem que ter sobrevivido pelo menos uma fração de segundos daquele sujeito a mais, né? Então, para eu ser herdeiro de meu pai eu tenho que ter vivido pelo menos um segundo a mais ou um milésimo de segundo a mais do que meu pai. Se nós morrermos juntos não há como eu ser herdeiro dele ele ser meu herdeiro. Então, um como oriente não herda no outro. E aí faz o quê? E aí serão abertas duas cadeias sucessórias distintas. São dois inventários e partilhas distintos. Tá? Então, abre-se duas cadeias sucessórias distintas dois inventários e partilhas distintos e aí você vai verificar segundo a roda insucessória lá da legítima de cada um para onde vai o respectivo patrimônio. Tá? Acontece em desastre aéreo, né? Felizmente, vez por outra a gente tem desastre aéreo no nosso país. Então, em tese você abre lá duas cadeias sucessórias distintas. Beleza? Então é isso. Morte, né? Extinção da personalidade da pessoa física verificamos aí com bastante aprofundamento, inclusive todo o procedimento de ausência, etc. E aí, né? Verificamos e vencemos o tema. Vamos avançar agora para ainda dentro de personalidade falarmos dos direitos da personalidade. Esse é um tema riquíssimo. Não é? Um tema riquíssimo. Então vamos tratar um pouquinho hoje sobre direitos da personalidade que é o nosso último tema da IMETA e foi proposta aí pela múltipla para eu vir aqui para conversar com vocês. Então vamos falar direitos da personalidade. A primeira questão é o que é o direito da personalidade? A gente estudou a personalidade humana já, tanto a aquisição quanto a sua perda, né? A gente, a aula passada começou com aquisição e hoje chegou na perda. E o que é que são direitos da personalidade? Bem, os direitos da personalidade eles são atributos. Atributos. Qualidades deferidas à pessoa. Então eles são atributos. Eles são qualidades deferidas à pessoa. Então eles são direitos à personalidade, atributos, qualidades deferidas à pessoa ali. Para quê? Para que tenha o pleno exercício de sua personalidade jurídica. Então eles são atributos, são qualidades deferidas à pessoa ali para que ela tenha o pleno exercício da sua personalidade jurídica. É curioso que a história, a história do mundo nos ensinou que não basta apenas você dar personalidade jurídica a alguém. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, isso tem notícia em boa parte dos livros de direito civil. A Segunda Guerra Mundial provocou o Holocausto, né? Os judeus foram lá, câmara de gás, etc. E naquela época histórica, nós já tínhamos de forma muito marcante a construção do conceito de personalidade jurídica. Já se entendia naquela época que toda pessoa tinha personalidade. E o judeu era o quê? Pessoa. E se era pessoa, ele tinha o quê? Personalidade. Só que ter personalidade nada lhe serviu, né? Porque ele foi alvo aí de um genocídio. Então, pós-guerra, em especial na Alemanha e na França, gerou o desenvolvimento do estudo dos direitos da personalidade. Gerou-se a conclusão de que, mais do que conferir personalidade a alguém, eu tenho que gerar essa pessoa proteção à personalidade. Porque nada adianta a pessoa ter personalidade, mas não ter proteção alguma. Porque ela vai ser lesionada, não vai conseguir exercitar o seu direito à personalidade, não vai conseguir desenvolver bem a sua personalidade. É aí que nasce a escola dos direitos à personalidade, é aí que se desenvolve a escola, dos direitos da personalidade. A compreensão dos direitos da personalidade, ela hoje é uma compreensão feita sobre o viés de direito civil constitucional. Como assim sobre o viés de direito civil constitucional, aquilo que, desde a década de 90, vem se chamando de constitucionalização do direito civil? Ou, para usar a expressão do canotilho, prefere o inverso, civilização da constituição, enfim. mas, desde a década de 90, vem se entendendo aí que vários temas de direito civil, em especial direitos à personalidade, refletem de forma muito clara esse diálogo entre o direito civil e a constituição. E aqui é flagrante, é flagrante o diálogo dos direitos da personalidade com os direitos e garantias fundamentais. Se nós nos dermos ao trabalho de lermos o artigo 5º da constituição, e esse é um trabalho que você pode reservar até uma manhã inteira, né? Porque o artigo 5º é normidade, né? Mas, enfim, se nos dermos ao trabalho de ler o artigo 5º da constituição, que é o principal artigo dos direitos e garantias fundamentais, não é verdade? E depois, nos dermos ao trabalho de ler no código civil 11 a 21, que é ali o locus dos direitos da personalidade, a gente vai descobrir o óbvio que muito daquilo que o constituinte trata como direito e garantia fundamental, o civilista trata como direito da personalidade. Isso é muito claro. Dá dois exemplos. Direito à imagem. Está na constituição? Artigo 5º inciso 5 e 10. E está no código civil e direitos da personalidade? Artigo 20. Direito à imagem é tanto direito e garantia fundamental como direito do quê? Da personalidade. Dá um segundo exemplo só para ilustrar. Privacidade. Aliás, um exemplo que é cada vez alvo de maiores estudos na sociedade contemporânea. Como nós perdemos a nossa privacidade ou como nós abrimos mão da nossa privacidade. Porque muitas vezes a gente não perde, a gente dá ela, não é verdade? Redes sociais, etc. Mas, enfim, está lá na constituição o artigo 5º inciso 11 e 12, está no código civil o artigo 21. Isso levou o Gustavo Tepedino, grande civilista carioca da UERJ, a dizer uma frase que eu acho curiosa. Ele disse que o legislador civilista dos direitos da personalidade foi engenheiro de obras prontas. O que o Tepedino disse, ó, o código civil chegou e todo mundo disse que uma das grandes novidades é que temos agora direitos da personalidade, porque no Código 516 não tinha. Só que o Tepedino disse, isso aí nada mais é do que o velho e bom direito e garantia fundamental da Constituição Federal que o Leisal do Serviço chegou a pra cá, 12 e 21, deu arrumado, tirou uma coisa, botou outra. É um engenheiro de obras prontas. E o Tepedino tem razão. Então, os direitos da personalidade são um reflexo infraconstitucional dos direitos e garantias fundamentais. Essa é uma conclusão importante, né? Direitos da personalidade são um reflexo infraconstitucional dos direitos e garantias fundamentais. Beleza, é fato. Imagem lá na Constituição, imagem cá no Código Civil, privacidade lá na Constituição, privacidade cá no Código Civil. É um reflexo infraconstitucional. Pergunta a vocês. Direitos e garantias fundamentais, gente, rol taxativo ou exemplificativo? Exemplificativo, né? Direito e garantia fundamental a gente quer sempre o quê? Aumentar, né? O rol é exemplificativo. Aliás, é muito claro que o rol é exemplificativo porque o parágrafo segundo do próprio artigo quinto da Constituição diz lá que não se exclui outros direitos e garantias fundamentais, previstos em tratados, convenções internacionais, reticinhas. Não é verdade? Ora, se os direitos da personalidade refletem os direitos e garantias fundamentais, direitos da personalidade rol taxativo ou exemplificativo, é exemplificativo também. É exemplificativo também. Temos o rol aberto, o rol de exemplos. Se tanto o direito e garantia fundamental como o direito da personalidade é um rol exemplificativo, se há de concordar comigo que tem que ter alguma coisa que sirva de farol, né? Para que eu olhe para a gente, bem, se está nessa direção aqui é direito e garantia fundamental e é direito da personalidade. Se está contrário, não é. Tem que ter o que os italianos há muito chamam de uma cláusula geral de tutela da personalidade. Tem que ter uma cláusula geral de tutela da personalidade. Algo que eu saiba o que colocar no rol e o que tirar no rol. O balizamento. Senão, vira... Como se diz aqui na Bahia, eu sou baiano, desculpa a expressão, o mangue, né? Entra tudo, sai tudo. Então, o que serve aqui, de norte, a tal da dignidade da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, eu digo a tal da dignidade da pessoa humana, porque a dignidade da pessoa humana, eu tenho sensações diferentes sobre a dignidade da pessoa humana. Ao mesmo tempo que ela me apaixona, ela me enraiva. Por quê? Porque é um saco sem fundo. Tudo cabe dentro da tal da dignidade da pessoa humana, como tudo também viola ou está de acordo. Eu já vi processos em que a ação foi ajuizada porque havia atingimento da dignidade da pessoa humana. E a contestação é no sentido de que a improcedência era necessária sob pena de atingir a dignidade da pessoa humana. E o juiz julgou com base na dignidade, acolhendo outro fundamento qualquer. A dignidade virou um pouco um saco sem fundo. Eu costumo dizer o super trufo. Você não tem argumento, aí você joga na mesa lá a dignidade da pessoa humana. Tinha um grupo de pesquisa que eu fazia parte há anos atrás, Direito Civil, que tinha uma brincadeira no grupo, que era uma brincadeira com o fundo verdadeiro. Era lá na USP, enfim, a gente fazia apresentações e ninguém podia responder nada com base na dignidade da pessoa humana. Quem arguiu de dignidade da pessoa humana tinha que pagar uma grade de cerveja? E acredite, tiveram algumas grades durante o curso. Porque é meio que sensitivo nosso. A gente vai, 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 aperta, 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 dignidade, não pode, dignidade não pode. Tem que ter fundamento no direito legal, legislado, dignidade não pode. A gente combinou aqui que não podia jogar dignidade. Dignidade está fora do sistema nosso, aqui entre aspas. Não dá para arruir dignidade. E isso acaba, por vezes, abrindo muito e gerando as inclusões que são um pouco complicadas. Falando por todos, o exemplo, quem chegou ao meu WhatsApp essa semana, por fontes diversificadas, deve ter chegado ao WhatsApp de vocês, e que eu cheguei a jurar de pé junto que era fake, até que uma pessoa que eu confio muito me disse que não era, que foi a ação do Acaragel, do Abará, não sei se vocês acompanharam disso, pedindo na Perine, e que o sujeito pediu o Abará com, não vou me lembrar exatamente agora, mas me parece que era com vatapai e camarão, e aí quando ele comprou lá, parece que na ficha não veio a história do vatapai e camarão, e além do vatapai e camarão, botaram pimenta ou alguma coisa a mais, e ele às vezes resolveu, achou por bem, ajuizar uma ação no juizado especial. Posso encaminhar para vocês depois, quem quiser me pede que está aqui, eu tenho a inicial e a sentença, não é? Não vou dizer o nome da juíza, porque está circulando toda a Micheline, que deu a sentença, não vai ajuizar uma ação no juizado especial, pedindo aí a repetição do indébito, R$1,50 no camarão, parece que R$0,30 do caruru, isso é sério, mas dando moral, pelo, de sabor, de pegar o Abará, sei lá que diabo era que tinha, não me lembro exatamente, e ganhou, 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 ganhou a repetição do dano material, ela nem deu em dobro, porque ela falou que não teve má fé, aí foi a repetição simples, uns R$50, e R$300 de dano moral, R$300 de dano moral, a perinha, obviamente, pensou, eu vou recorrer à decisão, eu recorreria, porque não é possível um negócio desse, é, não é possível um negócio desse, eu não li, porque assim, era tão trágico para não dizer como, que eu não consegui chegar ao final da história, não consegui ler a inicial toda, eu estava lendo, depois eu falei, eu falei, tem tanta coisa para ler, eu estou lendo isso, então assim, mas, é bem possível, que ele tenha se sentido a dignidade da pessoa humana violada, por conta da questão da baralha do Acarajé, enfim, não é? Então, é meio complicado, aí você passa a máquina judicial, sendo movimentada, imagine uma ação distribuída, deve ter tido uma tentativa de conciliação, porque sempre tem, vamos todo mundo para o juizado fazer uma conciliação, enfim, é um negócio realmente que não dá para compreender muito bem. Não que eu ache que as pessoas não devam buscar as suas respectivas justiças, eu acho isso, eu acho que, muitas vezes, as ações não são questões financeiras, são questões de busca de um ideal, se eu não achasse isso, eu não era advogado. Agora, acho que tudo na vida tem balizamento, tem ali limitações máximas e mínimas que a gente tem que pôr atenção, enfim. Mas, como eu estava dizendo, vira, às vezes, um saco meio que sem fundo aí na situação, e a gente tem que ficar atento aí no que está incluído ou não. Luciano, se o rol é exemplificativo dos direitos da personalidade, eu quero que você me comprove a tese, que não é minha, a tese do Gustavo está perdido, Pedro Perligieri, Malescena Bondan, enfim. Me dê exemplos que adentram nos direitos da personalidade e que não estão expressamente previstos no Código Civil, afinal de contas, se eu não me dê exemplos é porque eu não consigo lhe comprovar que é exemplificativo, não é verdade? Estamos aí, vamos tentar. Vamos dar exemplos. Primeiro exemplo, bem de família. bem de família. O bem de família, ele visa proteger o bem de moradia, confere? E o bem de moradia, concorde comigo, é necessário para o sujeito ter dignidade, tem que ter um ar, não é verdade? Um lugar para dormir, um teto, parece que isso é essencial, isso é patrimônio mínimo, como diria o Fachin, isso é patrimônio mínimo, isso me parece essencial, o sujeito tem que ter ali onde dormir. Ah, Luciano, mas o bem é da família, não. O STJ, súmula 364, aplica a proteção do bem de família ao single, não aplica? O solteiro, viúvo, separado, solteiro, celibatário, aliás, o caso julgado pelo STJ que acabou gerando a súmula é sensacional, não sei se vocês tiveram oportunidade alguma vez de ter acesso, era um padre paulista, sendo executado, e aí penhoraram a casa do padre, aí a advogada do padre falou, opa, a casa não pode não, é bem de família, aí o credor perguntou, cadê a família do padre? O padre é solteiro, não tem filho, não mora com pai, não tem irmão, aí ele deu, cadê a família? A lei protege o bem de família, se não tem família, não tem proteção, foi a tese do exequente, vamos levar a esta pública, aí o cara foi recorrendo, e chegou lá no STJ, e aí o que a STJ fez? Vamos subolar aqui, cidadão que é solteiro, separado, viúvo, celibatário, sozinho no mundo, adorei a expressão que eu vi há uns dois anos atrás em uma palestra do IBDFAN, o iFamily, achei tão pós-moderno, o iFamily então, ele que é sozinho lá no mundo, tem proteção do bem de família, então se protegemos o seu senador que é sozinho, é porque temos, se ele tem em casa, na verdade a Constituição Federal, eu particularmente concordo, vamos lá, eu concordo com a finalidade da súmula, que é proteger a moradia, mas eu acho que não precisava enquadrar como bem de família, acho que bastava pegar o artigo 6 da Constituição Federal que trabalha com direito à moradia e fazer a aplicação direta, mas enfim, se for assim através do bem de família, eu estou aqui também para correr contra a maré não, está protegendo lá, está valendo, então, bem de família, outro exemplo, outro exemplo, que a gente costuma incluir como direito à personalidade, temos no Brasil a lei de combate à intimidação sistemática, lei de combate à intimidação sistemática, que é a lei 13.185 de 2015, 13.185 de 2015, essa lei 13.185 de 2015, lei de combate à intimidação sistemática, foi nacionalmente conhecida como lei anti-bullying, lei anti-bullying, é a lei de combate à intimidação sistemática, que é a nossa lei anti-bullying, que é a lei 13.185 de 2015, ela traz programas de prevenção às escolas, ela traz programas de prevenção a órgãos públicos, necessidade de emitir relatórios, e de fato é um problema que é da ordem do dia, concordem comigo, recentemente, infelizmente, eu não estou dizendo que essa é a causa ou não é a causa, mas seguramente pode ser um dos fatores, acompanhamos aí na semana passada aquela questão horrorosa lá em Suzano, ventila-se aí que um dos meninos, não sei se é verdade ou não, não tenho acompanhado, mas ventila-se aí que haveria ali algum tipo de bullying, tentativa de revanchismo contra os colegas, etc. Não sei também se foi isso, mas temos que ter um combate à intimidação sistemática, a lei chega a regular, a regulamentar a questão do cyberbullying, que é o bullying praticado na internet, também entra aí como um rol dos direitos da personalidade, sem sombra de dúvida. Então, temos aí a lei de combate à intimidação sistemática, temos aí o bem de família, para estar mais um exemplo, que não está no Código Civil, e todo santo livro cita como direito da personalidade, a honra. Pegar o Código Civil 12 a 21, você não acha honra em direito da personalidade? Todo livro, quando fala direito da personalidade, põe honra. Como é que pode colocar? É porque o rol é o quê? É exemplificativo. Então, dá para inserir lá a honra no rol, seguramente. Então, esses aí, são os nossos ditos direitos da personalidade, que possuem esse rol exemplificativo. Ok? Como é o segundo tempo, eu já vi ali que a gente já está na hora do intervalo, estava ali no celular que eu estou sem relógio, então, no segundo tempo, a gente vai retornar para trabalhar com as características de direitos da personalidade, aqueles principais, que a gente vê maiores impactos práticos aí, que tem maiores, repercussões no nosso dia a dia. Até daqui a pouco, gente. Estamos de volta. Então, olha só, a gente está falando sobre direitos da personalidade, a gente viu o conceito, viu que o rol é exemplificativo, e agora a gente vai avançar para trabalhar com as características desses direitos da personalidade, porque aí eu acho que dá para a gente dar uma passeada em outros institutos, enfim, é bacana que a gente vá verificando outras regressões. Olha só, as características dos direitos da personalidade, elas estão noticiadas no artigo 11 do Código Civil. Então, o artigo 11 do Código nos traz as características. Se você fizer a leitura do artigo 11, logo no início do artigo 11, ele já deixa claro que as características admitem exceções previstas em lei. Então, o artigo 11 começa assim, salva as exceções previstas em lei. Ora, se as características admitem exceções previstas em lei, concordem comigo que essas características, então, podem ser relativizadas, não é? Isso é muito importante a gente ter em mente. As características dos direitos da personalidade, elas não são absolutas, elas são relativas. Elas admitem relativização, elas podem ser relativizadas. Essa é a primeira notícia importante do artigo 11 do nosso Código Civil, que é o artigo que regula as características dos direitos da personalidade. Suma-se a esta notícia, ainda na análise do artigo 11, que o artigo 11, ele apenas elenca três características dos direitos da personalidade. Só três. Só três. Ele é muito econômico, o artigo 11. A doutrina critica. Poxa, tem tanta característica na doutrina, né? E o artigo 11 só tem três características. Quais são? Diz que os direitos da personalidade são intransmissíveis, intransmissíveis, irrenunciáveis. Então, intransmissíveis, irrenunciáveis, e diz ainda que o seu exercício não admite limitação voluntária. Então, intransmissíveis, irrenunciáveis, e diz ainda que o seu exercício não admite limitação voluntária. Essa última característica que diz que o seu exercício não admite limitação voluntária, a doutrina chama de indisponíveis. Tá? Então, apertando o artigo 11, espremero o artigo 11, a gente verifica que os direitos da personalidade, do ponto de vista da lei, são intransmissíveis, irrenunciáveis e indisponíveis, pois o seu exercício não admite limitação voluntária. A doutrina, como eu já estou fazendo aqui, critica o artigo 11. E, ora, temos outras características além dessas aí, diz a doutrina. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos analisar as características com o olho no artigo 11 e o olho na doutrina, né? A gente vai trabalhar não só com as características alincadas no artigo 11, mas também vamos nos recordar de características previstas na nossa doutrina, tá? Então, vamos lá. Primeira característica que eu quero tratar com os senhores dos direitos da personalidade é o caráter indisponível dos direitos da personalidade. Então, indisponibilidade é a nossa primeira característica. Se a gente parar para pensar, é indisponível porque é irrenunciável e intransmissível, né? Afinal, aquilo que eu não posso renunciar, aquilo que eu não posso transmitir, eu não posso dispor. Obviamente. Então, se eu não posso renunciar a minha imagem, não posso transmitir a minha imagem, não posso dispor da minha imagem. Em tese, é uma consequência lógica do intransmissível e do irrenunciável. Ok. Mas eu lhe questiono o seguinte. Esse caráter indisponível dos direitos da personalidade, será que ele é um caráter absoluto ou relativo? Relativo. Sem dúvida, relativo. O caráter indisponível dos direitos da personalidade, sem dúvida, é um caráter relativo. É um caráter relativo. Tanto é que pessoas, usualmente, fazem disposição da sua imagem, né? Acontece com uma frequência muito grande, não é verdade? Absurda. Bem grande. E, obviamente, que não há ilícito nessa conduta. Se fosse ilícita, nós não teríamos tantos contratos de inserção de imagem rodando por aí pelo país, não é isso? Então, essa indisponibilidade, por razões lógicas, portanto, ela não é absoluta, ela é relativa. É relativa. E aqui nos serve o parâmetro do enunciado número 4 do CJF, do Conselho da Justiça Federal. O enunciado número 4 do CJF, do Conselho da Justiça Federal, o enunciado 4, nos diz que, sim, você pode dispor da sua personalidade. Você pode dispor da sua personalidade, desde que você o faça de forma transitória e especifica. Então, sim, é viável. Sim, é possível você dispor da sua personalidade, desde que você o faça de forma transitória e desde que você o faça de forma específica. Com transitoriedade e especificidade, é possível que você realize essa disposição. Eu mesmo aqui estou fazendo disposição da minha imagem para o pessoal do interior, de forma específica, não é isso? Para o curso da Defensoria Pública do Estado da Bahia, o curso de capacitação, e de forma transitória também, né? Porque se dará nessa tarde da sexta-feira, nosso último encontro hoje, não é verdade? Então, é possível, sim, que você faça especificamente e transitoriamente. O detalhe é o seguinte, tanto a especificidade quanto a transitoriedade haverão de ser respeitadas. Porque se você tiver desrespeito, seja a transitoriedade, seja a especificidade, você tem violação do direito da personalidade. Você tem violação do direito da personalidade. Por exemplo, se essa minha aula aqui estiver sendo gravada pela Defensoria, claro que isso é só exemplo, não é, gente? Estiver sendo gravada pela Defensoria e depois for utilizada de uma forma em outro curso de atualização, sem a minha autorização, você terá uma violação à minha imagem. Porque eu fiz uma disposição transitória para esse momento e específica. Nada impede que, se a Defensoria quiser utilizar a minha ou depois, me ligue e fale, pô, Lúcia, a gente vai fazer uma nova remasterização aqui de um curso, quer usar aquela aula sua, a gente acabou gravando, e aí tem condição, você pode assinar aqui para a gente? Beleza, a gente acerta. Mas, em tese, a conduta exige autorização. É aqui que você entende a discussão do STJ, de desvio da utilização da imagem. E aí o caso mais famoso do país, é o caso, talvez, mais famoso, mas sempre lembrado nas aulas, é o caso da Maitê Proença, que nos idos da década de 90, ela pousou para a revista Playboy. Ela fez um contrato com a Playboy, assinou lá, fez a disposição da imagem dela, a Playboy obteve lá um portfólio grande de fotos, 50, 70 fotos que sejam, pegou lá as 10, 15 fotos principais, estampou na revista, ela assinou o contratinho dela lá, recebeu o dinheirinho dela, foi-se embora. Beleza. Tempos depois, um jornal do mesmo grupo econômico da Playboy, à época o jornal O Globo, do Rio de Janeiro, resolveu publicar uma reportagem sobre a Maitê Proença. Mas, lá na parte de domingo, na parte mais cor-de-rosa do jornal, ali, de fofoca, etc. Como não tinha uma foto atualizada da Maitê, o diretor do jornal teve uma grande ideia. Eu já sei. Vou no portfólio da Playboy, o mesmo grupo econômico, tem acesso ao portfólio, vou pegar uma foto da Maitê que ela fez para a Playboy, não foi usada ainda, é uma foto inédita, e vou estampá-la no jornal. A Maitê estava nua, mas não era um nu frontal, não aparecia nada. Ele, assim, pegou a foto e, assim, estampou a foto. A Maitê, assim, foi e a junzou uma ação. Tese da Maitê, violação e imagem. O que a Maitê sustentava? Aquela foto eu obtive para a revista o quê? Playboy. Para a edição de número tal. Eu tinha o número da edição do contrato. Edição tal, mês tal, ano tal. Como é que está no Globo? Essa foto não foi nem veiculada. Então, na verdade, isso significa que alguém do jornal teve acesso ao meu portfólio da Playboy, pegou uma foto que nunca foi ao conhecimento público, e se utilizou para a finalidade diversa daquela prevista no contrato. Ela ganhou no STJ cinquenta e tantos mil reais a título de indenização por esse uso desviado da imagem. Então, tem a transitoriedade, tem a especificidade e deve-se observar. Essa também foi a discussão que se travou quando começou o programa Big Brother, que outro dia eu soube que ainda existe. Eu não sou muito fã de Big Brother, não assisto muito, mas esses dias eu soube que está tendo o Big Brother. É porque hoje eu consumo muito em demanda a televisão. Não sei se vocês... Eu dificilmente vejo TV aberta hoje em dia. Ou Netflix, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu geralmente cheio em casa, boto o filme que eu quero ver. Quero ver notícia, eu consumo notícia na própria internet. Então, eu não costumo ver muito televisão aberta. Perdi um pouco esse hábito. Mas, eu vi que estava tendo o Big Brother, etc. Na época que iniciou o Big Brother, muita gente discutia se era possível o Big Brother, porque se entendia que era uma disposição de imagem muito ampla. Que não haveria uma especificidade bem delimitada naquela disposição da imagem. E se chegou à conclusão de que era viável, era possível, enfim. E está aí o Big Brother acontecendo. Mas o fato é que transitoriedade e especificidade haverão de ser respeitados. Se não forem respeitadas a transitoriedade e a especificidade, você, obviamente, terá ali uma quebra da imagem, porque a disposição tem que ser específica e transitória. E esses limites, obviamente, haverão de ser devidamente respeitados. Ok? Situação curiosa também, aí já pegando um gancho no que tange a imagem, diz respeito à utilização da imagem para fins econômicos ou comerciais. Versus a utilização da imagem para fins de informação. São duas situações bastante diferentes. Você pegar a imagem de alguém para utilizar para um fim econômico ou comercial, é uma dada situação. Como você pegar a imagem de alguém para se utilizar para fins de informação, aí é uma outra situação. E por isso, a jurisprudência seguia de forma diferente nessas duas hipóteses. Na primeira hipótese, qual seja, utilização para fim comercial, utilização para fim econômico, demanda-se autorização expressa. Tem que ter autorização expressa. Então, se alguém pegar a minha imagem, por exemplo, e for utilizar para fazer propaganda de um determinado curso, tem que ter autorização minha expressa. Eu tenho que autorizar a veiculação daquela imagem sob pena de violação à imagem. Se você comunga aí o artigo 20 do Código Civil com 403 do Código Civil, a consequência da utilização da imagem para fim econômico ou comercial sem autorização, é pedido de retirada da propaganda, tutela específica, né? Até que a propaganda seja retirada, mas dano moral em reípsa, que é o dano moral puro. Está na súmula 403 do STJ. Você tem o dano aqui pelo simples uso comercial sem a respectiva o quê? Autorização. Pouco importa se a propaganda é positiva ou negativa. Aí, tem um julgado muito elucidador sobre o tema do Distrito Federal, de um médico que assinou com um dado plano de saúde, e esse plano de saúde achou por bem pegar fotografias do médico e estampar em altidós pelo Distrito Federal e dizer assim, mulheres, venham para o nosso plano, temos o melhor ginecologista obstetra da cidade. Ele ajuizou a ação. Pedido dele, violação da imagem. O que a seguradora respondeu? A propaganda é positiva. Eu estou levantando a bola do médico? Estou dizendo que era o melhor ginecologista obstetra da cidade? Na verdade, ele deveria me pagar. Aí, contra-atacou. Na época, era a reconvenção. Fez a reconvenção do contra-ataque, cobrindo os altidós. É, porque o povo gosta de litigar, né? Qual foi a decisão? A decisão foi, pouco importa se a propaganda é positiva ou negativa. O que me importa aqui é que você pegou a imagem de alguém, usou para fim comercial sem o quê? Autorização. Ponto. Isso, por si só, súmula 403, dano em reípsa, dano puro, já gera o dano. Já gera o dano. Se a propaganda ainda fosse negativa, meu amigo, além do dano em imagem, eu teria eventualmente um dano à honra. Deixa eu discutir lá. Mas o dano à imagem já se materializa pelo uso sem a respectiva autorização. Isso vale, inclusive, para pessoas famosas, viu? As chamadas, que é um conceito contraditório, pessoa pública. É contraditório porque toda pessoa natural ou privada, em tese, né? Mas a gente se utiliza dessa expressão. Pessoas públicas, as celebridades. A utilização da imagem de um famoso para fim comercial exige ainda mais, me parece, com mais lógica, autorização. Porque se você pegar a minha foto e estampar aí um produto, obviamente vai vender pouquíssimo. Se você pegar a do Neymar, vai vender muito mais. Então, é mais necessário ainda, é mais óbvio ainda a necessidade de autorização. Agora, se a finalidade é informativa, comercial no sentido de jornalística, melhor dizendo, jornalística, informativa, aí não precisa de autorização, né? Não precisa de autorização. Então, o Temer está sendo preso lá. Alguém pegou uma foto lá na hora da prisão, como eu estava dizendo aí há pouco, né? O rapaz estava com a arma que era do meu tamanho, quando foi prender o Temer. Alguém pegou uma foto lá na hora da prisão. Pode veicular no jornal? Pode. Pode. Porque é a finalidade o quê? Informativa. E na ponderação de interesse, Temer é uma pessoa pública, estou pegando esse exemplo porque é de ontem, e eu vi aqui há pouco, não sei se é fake, dizendo que o Gilmar Mendes mandou soltar ele, não sei se é verdade. Eu recebi no WhatsApp, mas não sei se é fake, porque eu não abri o link, às vezes é fake, né? Mas, eu estava dizendo aqui há pouco, tá? Ele é uma pessoa pública, e sendo assim, sobre ele repousa o nosso direito à informação. Pessoas públicas andando na rua, eventualmente serão fotografadas, filmadas, porque são pessoas o quê? Públicas. Sobre elas há direito à informação, aí não tem relação à imagem. Bem como quem estiver com a pessoa pública, que são os coadjuvantes, não é verdade? Se eu sair de mãos dadas com a Gisele Bint, no Porto da Barra, nós seremos fotografados, não por mim, pela Gisele, obviamente. Ah, a Gisele é uma pessoa pública, está lá no farol da Barra, no Porto da Barra, tudo bem. Sobre ela há direito à informação, mas você, Luciano? Sim, se eu estou de mãos dadas com a Gisele no farol da Barra, meu amigo. Consequentemente, eu me torno um coadjuvante. Sobre mim, repousará o direito à informação, não é verdade? Eu estou dando esse exemplo comigo e com a Gisele, mas esse exemplo é rigorosamente o caso que aconteceu com o Chico Buarque, no Rio de Janeiro. Que ele foi passear em Copacabana com a senhora de mãos dadas. E os jornais fotografaram, tomaram banho de mar, água de coco, etc. Ela de uma zoação, dizendo que teria sofrido violação à imagem. Bom, resposta do TJ Carioca, minha senhora, se você sai de mãos dadas com o Chico Buarque, no calçadão, a senhora deveria, pelo menos, imaginar, no Rio de Janeiro, que a senhora seria eventualmente fotografada, filmada. Afinal de contas, ele é um Chico Buarque. Sobre ele há direito de informação, há uma ponderação de interesse. Sobre o coadjuvante. É inclusive por isso, no TJ Carioca teve, eu não sei se eles conseguiram ir ao STJ. É porque hoje você subiu o recurso especial, né? Outro dia eu consegui no escritório subir o recurso especial sem agravo. Foi tão emocionante que eu paguei até um jantar para o pessoal lá do escritório. É porque geralmente o recurso especial para subir é um parto, né? É, se ele não sobe, se agrava, né? Eu acabo de fazer o recurso especial, geralmente, do outro lado, já começa a fazer o agravo. É uma questão de tempo. Não sobe nenhum. Aí, às vezes, o agravo é provido, ele julga o recurso especial, às vezes, ele dá pau no agravo e não sobe o recurso especial. A jurisprudência defensiva sobre o tema, no meu, humilde entender, é absurda. Achava-se que o novo CPC ia melhorar isso por conta da primazia do julgamento do mérito, mas, lhe sendo extremamente sincero, a minha experiência prática demonstra que não. Tanto é que eu, em muitos casos, desaconselho o recurso especial, porque é perda de tempo e dinheiro. Não o meu, já é do cliente, né? Porque o cliente cria expectativa, né? Ele acha que vai dar reverter, etc. Então, a gente sabe que, no maior das vezes, a não ser que você tenha uma violação clara, é difícil, né? Uma violação clara à lei federal, ou julgados efetivamente contraditórios, enfim, mas quando você, quando encaixa e não é muito claro, aí, geralmente, vem lá aquele julgamento com base na Súmula 7, que diz que o STJ não revê os fatos. É o clássico. Mas, enfim, né? Dando continuidade aí à questão da imagem. Justamente por conta do que eu estou dizendo aqui, que tem a DIN 4815, né? A DIN 4815, que liberou no Brasil as biografias, estão lembrados? As biografias no Brasil não precisam de autorização. Por quê, professor? Eu pensava que, para dispor da imagem, tinha que ser específico, transitório, tinha que autorizar. Por que as biografias não precisam de autorização, professor? Porque se entende que as biografias dizem respeito a pessoas públicas, e sobre elas, repouso o direito de informação dos demais. Se aquela pessoa pública foi efetivamente violada na sua personalidade, na publicação da biografia, é ela que busque os meios judiciais cabíveis. E é por esse pensamento também que os códigos juvantes das pessoas públicas biografadas, biografadas, obviamente que também seguem na mesma linha, né? Tipo, se eu sou casado com a Gisele Bid, e fazem a biografia da Gisele Bid, obviamente que vai tocar em mim essa biografia em algum momento. Eu sou casado com ela. Então, a DIN é clara em falar tanto sobre a pessoa pública, como falar também sobre os códigos juvantes. Não é? Beleza. Então, a primeira característica dos direitos da personalidade, o caráter indisponível, já foi. Segundo a característica dos direitos da personalidade, é o caráter absoluto dos direitos da personalidade. Caráter absoluto dos direitos da personalidade. Essa é uma característica curiosa, porque sempre que eu falo que os direitos da personalidade são absolutos, alguém levanta a mão e fala, ô professor, o senhor acabou de dizer que era relativo ali, quando a gente estava estudando as características, o senhor disse lá, com base no artigo 11, salva a exceção dos casos previstos sem lei. E aí disse, ô, cabe relativização. Como é que agora o senhor vem dizer que é absoluto? Gente, é absoluto em outro sentido. É absoluto no sentido de que tem oponibilidade e erga homens contra todos. Então, todos haverão de respeitar a minha personalidade, como eu também haveria de respeitar a personalidade de cada um de vocês. Então, todos haverão de respeitar a minha personalidade, como eu também haveria de respeitar a personalidade de cada um de vocês. A lei de combate à intimidação sistemática vem muito daí, da necessidade de respeito ao próximo. Costumo dizer que o fato de termos uma lei para dizer isso, em certa medida, revela um completo desacerto na sociedade. É que nem, quando a gente fala dos deveres do casamento, eu costumo citar isso em aula porque eu acho realmente curiosíssimo. O Código Civil 2002 inovou em relação ao Código Civil 16 nos deveres do casamento, porque no 1566 colocou lá que dentre os deveres do casamento tem o respeito e consideração mútuos. Isso não estava no Código Civil anterior. Aí você vai pegar os livros, aí os autores dizem assim, já não era sem tempo, até que enfim colocamos aqui nos deveres do casamento, respeito e consideração mútuo. Então, as pessoas são casadas entre si, não conseguem ter respeito e consideração mútuo, amigo. É melhor não ter nem casamento, para quem está discutindo TV. Não é melhor cair o casamento, divorciar, fazer o que for. Claro que na prática a gente vê que infelizmente a lei Maria da Penta ainda fala muito mais do que eu, e vocês têm uma atuação muito mais larga do que isso do que eu. Mas, me parece que não precisa uma lei dizer que eu tenho que ter respeito e consideração mútuo por outra pessoa. Na verdade, são coisas muito nossas, dos brasileiros. Eu me coloco nesse bolo. E aqui, há muitos anos atrás, eu fui num seminário na UERJ, que foi presidido por um dos membros da corte alemã. E aí, lá pelas tantas, uma pessoa fez uma pergunta para ele, no sentido de como se comportava o poder judiciário alemão, quando tinha descumprimento de ordem judicial. O ministro não entendeu a pergunta. Isso é sério. Ele perguntou, como assim? O juiz deu a decisão? Ele fez, é. Sim, aí. Deu a decisão, acabou. Ele dá a decisão, cumpre e acabou o processo. Não, mas é porque ele deu a decisão e a pessoa não cumpriu. Como não cumpriu? Assim, quando o judiciário dá uma decisão, as pessoas têm que cumprir a decisão. Na Alemanha, não existe. Só se for fugitivo da polícia. Estava se discutindo sobre locação, uma ordem de despejo. Tem isso. Manda sair, a pessoa sai. Porque o nível educacional, obviamente, é outro. E se não sair também, meu amigo, eu imagino que o mundo deve acabar lá, né? O cara deve ser preso, deve ser uma intervenção extremamente rigorosa. Então, assim, não vai para lá, né? Respeito e consideração mútua. Está aqui nos direitos da personalidade. São absolutos. Eu tenho que respeitar a personalidade de todos vocês, vocês têm que respeitar a minha. Terceira característica dos direitos da personalidade, são extra-patrimoniais. Extra-patrimoniais. O que é que significa afirmar que os direitos da personalidade são extra-patrimoniais? Dizer que os direitos da personalidade são extra-patrimoniais, significa dizer que não tem conteúdo econômico imediato. Não tem conteúdo econômico imediato. Como assim não tem conteúdo econômico imediato, professor? Quanto vale a sua imagem? Difícil precificar, né? Não é difícil precificar quanto vale a sua imagem? Bem complicado, né? Ele não tem o conteúdo econômico imediato. Você pode até ter noção, né? Mas, pô, eu, por exemplo, uma imagem, sei lá, deve valer menos do que a imagem do Brad Pitt, eu imagino. Não que eu saiba quanto vale a dele, né? Mas deve valer menos do que a dele, seguramente, né? Não é complicado você chegar, não tem conteúdo econômico imediato, é extra-patrimonial. Mas olha que curioso. Apesar de não ter conteúdo econômico imediato, de forma mediata, nós damos valor. Nós damos valor em sessão de imagem. Quando alguém faz uma sessão de imagem para Playboy, dá um valor. Valor? Não recebe o valor? Não fecha o cheque ali? Eu, há tempos atrás, estava vendo uma entrevista de um bom baiano, o Vampeta, né? Vampeta contando como ele foi parar na G Magazine. Vocês já viram essa notícia? Ele saiu na G Magazine há muitos anos atrás. Ele falou que estava no churrasco, bebendo. Ele estava todo mundo lá e o dono da G Magazine estava lá. Amigo da galera, empresário. E aí virou alguém brincando assim, falou, Vampeta é doido para sair na G Magazine. Aí ele virou para o cara da G Magazine e falou, se ele me botar não sei quantos mil, eu saio. Aí o cara pegou o talão de cheque. Fez o cheque. Assinou, entregou para ele. Falei, tá aí, deposite. Aí o Vampeta foi para casa. Depostou o cheque. Aí falou que o cheque bateu com o fundo. Ele falou, agora forra, eu vou ter que pousar meu. Aí ele pegou a namorada e falou, vamos em Santos, que parece que você está na praia, né? Para fazer o quê? Ele falou, não que eu vou pousar na G Magazine. Como assim? Eu estava no churrasco, falei que se ele botasse Tentor Meio em minha frente, eu ia. Ele botou, eu fui. E ele contando que as pessoas falam tão mal dessa conduta dele e que esse foi o dinheiro que ele utilizou para fazer o cinema nas áreas das farinhas. Não sei se você conhece a história do cinema, mas o cinema estava completamente em ruína. Ele comprou e reformou o cinema com o dinheiro da G Magazine. E fomentou a cultura na cidade, o cinema até hoje ainda da família dele, etc, coisa e tal. Então, assim, nós eventualmente damos valor, né? Vampeta deu um valor ali. Talvez tenha dado até um valor baixo. Ele depois falou, pô, acho que eu pedi foi pouco, porque para ele ter levantado e assinado o cheque da hora, eu até pensei, eu devia ter pedido o dobro. Que se fosse um valor mais alto, talvez ele pensasse duas vezes, não colocasse o cheque em minha frente. Mas, enfim, nós valoramos. Daí talvez seja tão difícil a questão do dano moral, né? A questão do arbitramento do dano moral. Eu acho que, no fundo, no fundo, a nossa dificuldade reside muito aí. Porque, como é algo que não tem um valor econômico intrínseco, você valorizar o quanto custa, o quanto é, realmente é muito complicado. Essa é uma das perguntas que o advogado mais odeia responder. Eu não sei se pergunta muito isso a vocês na defensoria, né? Porque o perfil do cliente é bem diferente. Mas, o meu escritório é uma pergunta clássica. E aí, doutor, vai dar conta se o dano moral? É uma pergunta dificílima de ser respondida. O STJ criou até o tal do método bifásico, através do Luiz Felipe Salomão, né? Como é o método bifásico, ele disse que você deve pegar uma amostra de casos parecidos com o seu e, dentro dessa amostra de casos parecidos com o seu, tirar a média aritmética. Então, vai lá que a média aritmética deu 100 mil reais. Beleza. Aí, você vai verificar se, no seu caso, há alguma peculiaridade para o mito ou redução da média. E, a partir dali, determinar o valor do dano. Isso é muito bonito no papel, né? Mas, na prática, para você achar casos iguais, às vezes, já é bem complexo, na verdade. Para achar uma amostra alta de casos iguais, também não é dos mais fáceis. Então, talvez aí reside a maior dificuldade de a gente fixar o dano moral, né? Quanto é que será que deve ser o dano moral? Eu vi lá que, na tragédia, no dia do Urubu, do Flamengo, o Flamengo estava oferecendo, parece que, 100 mil reais a título de acordo, né? Para os familiares. E, muita gente na imprensa falando que era um absurdo, etc., coisa e tal. Estou aqui para dizer, valorizar a vida e dizer que é pouco ou muito. Acho que a vida é inestimável, né? Quanto é que vale a vida? Bom, o cara podia botar um bilhão de reais na sua frente, que eu vou dizer que a vida de um ente querido vale mais do que um bilhão, né? Se alguém dissesse que a vida de meu pai valia um bilhão de reais, eu falava, tá bom, deposita onde, eu vou ver como eu pago isso aí, depois de um jeito, né? Então, se você conseguir trazer ele de volta, eu estou pagando um milhão. Então, a valorização é realmente muito complexa. Não estou dizendo que o valor é alto ou é baixo, mas estou dizendo que, independentemente do valor ofertado, isso foi o que eu vi o advogado, na época, dando a entrevista, ele falou, eu vou discutir base de valor com você, porque o valor é inestimável. Assim, independentemente do valor que a gente coloque aqui, a título de indenização, o valor nunca vai ser o valor ideal, ele nunca vai chegar ao valor ideal. Pode discutir que pode ser mais alto do que isso, ok, mas nunca vai chegar. Lá na tragédia de Suzano, eu vi que o governo de São Paulo também está ofertando o pagamento de um valor a recebimento pela família. Eu não me lembro exatamente a razão monetária agora desse valor, tá? Mas estava pagando também um valor para aqueles que perderam o ente familiar, receberia, inclusive, sem presença de advogado, para não ter nenhum tipo de honorário de advocatício, sem processo, para não ter custos judiciais. Seria um valor, entre aspas, pago de forma livre, fria ali, para tentar dar uma liquidez maior, etc. O valor não era tão alto. Mas, enfim, é um pouco complexo quando você parte para essa questão da valoração. Até as próprias decisões do STJ, você vê que tem decisões contraditórias. Certa feita, eu tive um caso no escritório, em que uma menina foi alvo de uma tentativa de estupro em um estacionamento de uma faculdade privada, tá? E aí, eu ajudei uma reparação civil contra a faculdade privada. E, pasmem, ao potejar o julgado do STJ sobre o tema, descobrir que o dano moral, se você for tentativa de alvo de estupro em um estacionamento de uma instituição pública, é mais alto do que da privada. A mim, eu sou estranheza, assim, por que essa diferenciação, né? Quer dizer, então, que se ela tivesse que implementar a UFBA, ela ia receber uma organização maior? Você acha que essa conduta ia ser, para ela, pior por estar na UFBA? Ou não, né, B? Sei lá. Então, realmente, a tarefa da valoração, ela é extremamente complexa, né, nessa questão do dano moral. Avançando ainda, avançando. Então, vimos aí que são extra-patrimoniais, acho que é a quarta característica agora. Os direitos da personalidade são inatos. O que é que é inato? Inerente à pessoa. Ele é inato. Ele é inerente à pessoa. Não há como você se separar da sua personalidade. É inato. Inerente à pessoa. Você não consegue se separar da sua personalidade. Não é o dia sexta-feira. Aí você vai fazer uma coisa de noite para dar uma descansada, né? Vamos sair, encontrar uns amigos, umas amigas, etc. Aí no seu grupo de WhatsApp, o inferno da terra, WhatsApp, né? Coisa horrorosa. Haja grupo de WhatsApp. Aliás, eu rezo para não me colocarem em grupo de WhatsApp. Perdoem a sinceridade. Hoje eu estava na escola da minha filha. Me gelei. Uma mãe falou assim, não, vamos botar os pais no grupo do WhatsApp também. Eu estava lá, pelo amor de Deus, alguém de saúde. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E a mãe falou, não, os pais não. Eu falei, é, eu acho que não é muito caso da gente estar nesses grupos de WhatsApp. Vocês têm uma privacidade de vocês? Falam mal da gente, coisa e tal. Então, é para não criar uma situação... O grupo do WhatsApp, né? Aqueles que mandam um bom dia, então, são ótimos, né? Boa tarde, boa noite, bom final de semana, Jesus Cristo. E você recebe o mesmo meme em todos os grupos. E tem uma galera que é meio WhatsApp, assim, viciada, né? Falando por todos, professor Rodolfo Pamplona Filho. Jesus Cristo, Rodolfo, manda WhatsApps. E agora que ele aprendeu esse negócio do sticker, que faz aquela figurinha dele. Nossa, tem ele lutando box, tem ele dando aula, tem ele... Ele manda em série, agora eu mando umas 30. Eu falo, Rodolfo, você realmente é imbatível no WhatsApp. Mas, enfim, né? É inato. Você não consegue separar a personalidade do sujeito. Então, você está aí no seu grupo de WhatsApp, vai sair hoje de noite e alguém fala, ah, vamos chamar cicrano ou fulano. Você fala, não, não chama não, porque, nossa, é o mala, né? Não consegue separar a personalidade da pessoa. É um direito inato. Ele é inerente à pessoa. Isso, inclusive, foi uma situação que gerou em alguns doutrinadores a ideia de que os direitos da personalidade seriam impossíveis de serem estudados. Quem diz isso é o Savigny. Porque ele acha que é impossível separar o sujeito do objeto. Savigny dizia, não dá para estudar o direito da personalidade, não, esquece. Quando queriam criar a categoria de direitos da personalidade, não esquece. Isso não vai dar certo, não. Por que, Savigny? Por que você não consegue separar o sujeito do objeto? O sujeito e o objeto se confundem. Como é que você vai estudar isso? Tem condição. Mas a gente conseguiu, com o passar do tempo, né? Obviamente, melhorar essa questão. É pela tese do inato que os alemães, após a Segunda Guerra Mundial, foram condenados também. Muitos alemães do Tribunal de Lundinberg, e aí muitos já devem ter ouvido a história e visto o filme também, um dos dois, né? Tem dois filmes sobre o mesmo assunto, o mais recente e o mais antigo, aguiu em sede de defesa que estavam cumprindo leis. Então, não, quando eu mandava lá os judeus para a Câmara de Gás, na verdade, eu cumpria a lei do Reich, lá do meu país. Se eu não mandasse, eu estava descumprindo a lei do meu país, quem praticaria o crime era eu, porque eu tinha que cumprir as normas. Como foi a tese do tribunal? Amigo, você não pode cumprir uma lei que manda você mandar, manda você colocar pessoas para morrer na Câmara de Gás. Sem nenhum tipo de devido processo legal prévio, sem nenhum tipo de julgamento anterior, sem nenhum tipo de qualquer validação, advogado, não é disso. Você é minimamente esclarecido para saber que isso não é um processo digno, na verdade, não é um caminho digno de ser realizado. Claro que a tese é louvável no tribunal de Luremberg, mas a gente não pode esquecer que o tribunal de Luremberg foi um juízo de exceção, né? É, porque quem julgou os alemães foram os vencedores da guerra, né? Então, foi um tribunal criado depois da guerra para ordenar os perdedores. Obviamente que foi um tanto quanto parcial, né? Mas, enfim, são inatos. Cresce no mundo a ideia de que, apesar de inatos, esses direitos à personalidade, eles variam de país para país, né? De localidade para localidade, o que é verdade também. O que é verdade também. Você parava a pensar, tem lugar no mundo que tem pena de apedrejamento, né? O que para nós aqui é uma loucura. Uns anos atrás, uma cidadã ia ser apedrejada, não sei onde, no Oriente Médio, porque tinha traído o marido, como são, ou todo mundo pedindo, não teve jeito não, ela sofreu apedrejamento. O que para nós é uma completa loucura. Há estados norte-americanos que têm pena de morte, outros não têm. A depender do estado americano, a pena de morte só cabe em um determinado tipo penal, outros ela é um pouco mais extensiva, um pouco mais ampla. Então, há uma variação, de fato, dos direitos à personalidade, a depender da localidade em que você esteja, né? Isso é um fato. Obviamente que países com o nível econômico mais alto também conseguem promover, às vezes, uma tutela mais larga, né? Sempre se fala da Islândia, em termos de acesso, etc. Ainda nas características dos direitos à personalidade, a última característica é que os direitos à personalidade são vitalícios. Vitalícios. E esse é um tema que sempre gera algumas discussões interessantes. Por que ele é vitalício? Porque, veja, direito da personalidade quer proteger o quê, gente? A personalidade. E a gente viu da aula passada à aula de hoje, que a gente adquire personalidade no nascimento com vida e perde no momento da morte. Ora, se eu estou adquirindo o nascimento com vida e estou perdendo na morte, obviamente que depois da morte não tem mais o que proteger, né? Porque se o direito quer proteger a personalidade e não mais existe personalidade, o direito se esvaziou de conteúdo. Mas, Luciano, apesar dessa explicação ser um tanto quanto lógica, eu até concordar com ela, mas eu me lembro que tem aí no Código Civil previsão de tutela do morto, né? Da personalidade ali do morto, tem alguma coisa? Tem, tem sim. O que há no Código Civil é o que a doutrina chama de lesão indireta. Lesão indireta. Lesão indireta, que também é chamada de reflexa, oblíqua ou ricochete. Eu costumo dizer sempre que não sou eu que invento os nomes. Então, indireta, reflexa, oblíqua ou ricochete. Aliás, esse é outro problema que a gente tem no nosso direito nacional, né? A gente chama a mesma coisa de vários nomes diferentes. Isso cria dificuldade de comunicação. Lesão indireta, reflexa, oblíqua ou ricochete. Às vezes alguém está falando de lesão ricochete e você conhece a lesão indireta e acha que o cara está falando de outro tema. Isso me incomoda muito naquela classificação dos atos, fatos e negócios. Tem fato jurídico, lato, senso. Fato jurídico, estricto, senso. Aço jurídico, lato, senso. Fato jurídico, estricto, senso. Não é possível, né? Que ninguém tenha conseguido sistematizar isso de uma forma menos confusa. Mas, enfim. O que é que é a lesão indireta? Na lesão indireta, tenta-se lesionar a personalidade do morto. Tenta-se lesionar a personalidade do morto. Gente, é uma tentativa, viu? Sabe por que é uma tentativa? Porque é impossível você conseguir lesionar a personalidade do morto. Afinal, o morto está o quê, galera? Morto, não tem personalidade. Então, você tenta lesionar a personalidade do morto e acaba, de forma indireta, atingindo a personalidade de alguém que está vivo. Pronto. Então, você tenta lesionar a personalidade do morto e, de forma indireta, acaba atingindo a personalidade de alguém que está vivo. Meu pai, por exemplo, já é falecido. Imagine que hoje sai no jornal de grande circulação em Salvador, uma reportagem falando uma série de loucuras, inverdades, em relação ao meu pai. Vai conseguir lesionar a personalidade do meu pai? Não, porque meu pai já é o quê? Falecido, não tem personalidade. Mas veja, ao tentar lesionar a personalidade do meu pai, indiretamente, reflexamente, de forma oblíquo, acaba lesionando o quê? A minha personalidade. É aqui que eu tenho lesão indireta. Falando sobre o ponto de vista processual, e aqui Fred, obviamente, como sempre, Fred G. coloca muito bem, né? Gente, não é substituição processual. Não é substituição processual. Você não vai pleitear em nome próprio o direito alheio. Você não está pleiteando em nome próprio o direito alheio. Não é substituição processual. É legitimação simples, ordinária. Você está pleiteando em nome próprio o direito o quê? Próprio. Você está dizendo o seguinte, ó, tentaram lesionar a personalidade do meu pai. Não conseguiram, porque meu pai já faleceu. Mas lesaram o quê? A minha personalidade. De forma reflexo, obríqua, ricochete. Então, não é que eu estou pedindo a tutela da personalidade do morto. Não tem como, o cara já morreu, não tem personalidade. Eu estou pedindo a tutela da minha personalidade, que foi indiretamente atingida, reflexamente atingida, na tentativa de lesão da personalidade daquele sujeito. Beleza. Quem pode pedir essa lesão? Quem tem essa legitimação? Artigo 12, parágrafo único. 12, parágrafo único tem a regra geral. Quem está na regra geral do 12, parágrafo único? Quem está lá? Cônjuge. E aí você já sabe. Quem é que você coloca do lado do cônjuge? Companheiro, não está na lei, mas você coloca. Cônjuge. Parentes em linha reta. Que são os ascendentes e o quê? Descendentes. Então, cônjuge, parentes em linha reta e os colaterais até quarto grau. Colaterais até quarto grau. Cônjuge, parentes em linha reta e colateral até quarto grau. Tá? Essa é a galera da lesão indireta. Gente, a legitimação aí é concorrente. Concorrente. Eles podem ajuizar a ação conjuntamente ou de forma o quê, gente? Separado. Problema nenhum. Então, legitimação concorrente. Pode ajuizar a ação conjuntamente ou de forma? Separado. Problema nenhum. Não tem lites consórcio ativo necessário. Não é? Não tem. No ensino, você disse que essa é uma regra geral. Se é regra geral, tem o quê? Exceção. Tem exceção. Qual é a exceção? Se for de imagem. Se for direito à imagem, aí o rol é menor. Menor. No direito à imagem, o rol é menor. O que é que entra lá no direito à imagem, professor? 20 parágrafos únicos. Tá lá no artigo 20, parágrafos únicos. O que é que entra? O cônjuge. Aí você já sabe que do lado do cônjuge, você coloca o companheiro, né? Mas a lei só fala em cônjuge. O cônjuge. E entra os parentes em linha reta. Cônjuges e parentes em linha reta. Você tirou aí os colaterais até? Quarto grau. Né? Então, na hora de proporção, primeiro exercício da lesão indireta, é verificar aí se é imagem ou não é imagem, né? Porque se é imagem, o rol é mais o quê? Restrito. Alguns exemplos da jurisprudência nacional. Primeiro exemplo, o álbum de figurinhas do campeonato brasileiro. Vocês devem conhecer, né? Quem tem filho, sobrinho, etc. Esse álbum é famoso. O álbum de figurinhas do campeonato brasileiro, que no ano 2000, resolveu fazer uma homenagem aos campeões mundiais. Porque tinha 30 anos que o Brasil tinha sido campeão, tricampeão mundial da década de 70. Era um álbum que saiu lá, ó, campeões do tri. E aí, colocaram lá as figurinhas do campeões do tri. Só esqueceram de pedir autorização à galera, pra usar a imagem. E era, obviamente, um uso pra fim o quê? Comercial. Ó, compra figurinha, né? E aí, ajuizaram-se as ações. E quem já tinha morrido, foi lesão o quê? Indireta. Outro caso famoso, foi uma biografia do Garrincha. Que foi publicada, chamada de Estrela Solitária. Que lá, pelas tantas, o jornalista carioca acabava externando uma questão ligada à privacidade do Garrincha. E a ex-mulher dele, que é a Elza Soares. Lembra a Elza Soares, cantora? Toda esticada na plástica, né? Então, a Elza Soares, ajuizou uma ação. Requisitando lá a indenização por lesão indireta. Também ganhou. Outro caso muito conhecido, é o famoso caso do jazigo. Do jeito que compra o jazigo, né? Tem gente que tem tradição familiar de comprar o jazigo ainda em vida, né? Família de minha mulher tem essa história. Todo mundo tem o jazigo. Eu acho que o negócio é tão mórbido. Todo dia, a avó dela começou, ah, a gente tem que comprar o de Luceno. Foi o meu mesmo, não. Gastar dinheiro com o jazigo. Ela só fazia o quê? Com o dinheiro? Viajar. E quando morrer, quem tiver, que se resolva. O que é que faz? Deixando de ser problema meu. Quando os outros morrem, eu sou que resolvo. Então, o jazigo, aí o sujeito compra o jazigo, paga lá a vida inteira o jazigo. Quando vai enterrar, o cemitério cometeu um erro, enterrou alguém no jazigo dele. Sei lá, um dia que estava chegando muito morto, coisa e tal, alguém falou, ah, teu jazigo vaga ali, joga lá, depois a gente resolve o que é que faz, né? E aí, assim ficou, ninguém resolveu e, enfim, né? E aí também é exemplo de lesão indireta. Última característica dos direitos da personalidade. Os direitos da personalidade são imprescritíveis. Imprescritíveis. O que é que significa dizer que é imprescritível, Luciano? A ausência do exercício não gera a sua perda. Então, os direitos da personalidade são imprescritíveis. A ausência do exercício não gera a sua perda. Então, a ausência do exercício não gera a sua perda. É um conceito bem atécnico, viu? Mas é o que a gente encontra em todo o santo manual. Sabe por quê? Porque o que a gente aprende é que direito não prescreve ou prescreve, né? O que prescreve ou não prescreve é pretensão. Então, é isso que a gente aprende? É um conceito bem atécnico, né? Mas é o que você encontra em todo o santo manual. Então, o exemplo clássico é o fato de eu não me utilizar da minha imagem, como se utilizam atores globais, não significa que um dia eu corro o risco de perder o meu direito à imagem. Gente, o que é imprescritível, ainda na tecnia, mas é o que está na doutrina, é o direito, né? Porque, perceba, uma vez lesada a personalidade, nasce para mim o quê? Pretensão de reparação civil. Não é assim que a gente aprende? Então, sei lá, imagina que amanhã alguém pegou sua foto e publicou aí em uma propaganda em Altidão em Salvador. Não poderia, você não autorizou. Bem, foi violada a sua imagem. Naquele momento nasceu para você um o quê? Pretensão. Pretensão de reparação civil, né? Essa prescreve em três anos. Então, veja, em três anos, você não vai perder o seu direito à imagem. Confere? Não perde. Direito à imagem é seu, você vai continuar tendo. Se depois já vai alguém lesionar de novo a sua imagem, vai nascer de novo a pretensão. Você não perde o seu direito à imagem em três anos. O que você perderia aí é a pretensão de reparação o quê? Civil. A reparação do dano. Justamente. Então, o que você perde aí é a pretensão da reparação do dano. Então, há essa diferenciação. Aliás, é por isso também que a pretensão preventiva você nunca perde, né? Porque você sempre tem o direito. Então, se você souber que alguém, por exemplo, vai publicar uma propaganda sua, você sempre pode notificar preventivamente, independentemente do prazo, né? Porque aí o que você teria, na verdade, não é uma reparação civil, na verdade, é uma inibição do dano. Ok? Gente, eu finalizo por aqui, então. Agradeço demais ao convite, a oportunidade de estar aqui na Defensoria com vocês, trocando ideias, trocando experiências, né? A gente sempre é agraciado com novas notícias e aprende mais do que ensina. Então, para mim, foi muito gratificante estar aqui nessas duas sextas-feiras à tarde. Sei que o horário é um pouco ingrato, né? Sexta-feira à tarde, depois do almoço, nossa senhora, né? Dá um soninho. Mas, espero, dentro do possível, ter sido aí, pelo menos, um pouco dinâmico. A gente tenta quebrar um pouquinho a aula, fazer a coisa um pouco mais levinha, pra gente conseguir acompanhar até o final e a coisa render de uma forma legal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vou deixar aqui o meu contato com o pessoal da Defensoria, tá? Meu e-mail, enfim. E aí vocês fiquem à vontade de entrar em contato. Eu sei que muitos de vocês atuam na vara de família, então a gente vai se cruzar com frequência por lá, tá bom? Um abraço, gente. Foi um prazer, viu? Obrigado. 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 Obrigado.